Muito boa tarde pessoal, aqui eu sou o professor Luciano, sou professor de matemática, de formação e estou na Seduc como apoio na área de informática, na área de cursos e na tutoria da plataforma Google, sala de aula, Google Drive, documentos, planilhas e etc e tal. Nós vamos fazer aqui hoje a transmissão do evento Boas Práticas Educacionais dos Anos Iniciais. Tudo o que foi feito pelos nossos professores dos anos iniciais nesse período de pandemia em que as aulas estão sendo feitas de maneira remota pela internet ou por apostilas. Primeiro eu vou passar um vídeo da nossa secretária de educação e da secretária de junta, a professora doutora Terezinha e a Laene. Vou compartilhar o vídeo das duas. Gente, é com muita satisfação que hoje a gente vai inaugurar o nosso canal no YouTube com as boas práticas educacionais. Era algo que a gente queria que acontecesse e agora, nesse momento, a gente vai conseguir isso. Exatamente. O canal do YouTube é um canal nosso. A gente começou esse ano construindo em rede os conteúdos, as práticas, os exercícios, as atividades. E essa atividade em rede não pode perder. Foi uma conquista que a gente fez desde o início do ano e agora a tecnologia vai nos ajudar que essas boas práticas continuem no canal do YouTube em rede. E vamos em frente. O canal é nosso. Então, muito bem. Sejamos todos bem-vindos e que tenhamos uma tarde agradável. Agora, eu passo a palavra para a professora Maria Rosane, que é coordenadora da SEDUC dos Anos Iniciais. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Luciano. Na pessoa do Luciano, cumprimento todas as pessoas que estão aí presentes. Sejam todos bem-vindos a essa tarde maravilhosa de reencontro. Que seja uma tarde bem proveitosa. Nós estamos propiciando esse momento, especialmente no sentido de ouvir os relatos, as boas práticas, o que vem dando certo, o que deu certo, nesse momento tão difícil e tão atípico para a educação. Março de 2020 nos pegou de surpresa, acordou diferente, nos trouxe aí desrafinhos e dificuldades que nós vemos vencendo e superando a cada dia. Nos encontros que nós tivemos com gestores, especialistas e também na visita às salas de aulas, que agora são virtuais, pudemos perceber o quanto os nossos professores estão empenhados para vencer essas dificuldades e esses desafios. É com esse intuito que nós abrimos esse primeiro de muitos outros encontros, para poder aprender, ouvir, fazer uma troca bem proveitosa. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Então, dando início ao nosso trabalho aqui, o primeiro convidado da tarde vai ser o professor Paulo Eduardo Santos, o famoso Tio Du. Seja bem-vindo, Tio Du, a nossa transmissão. Pode falar do seu trabalho e a gente começa a mostrar ele aqui para você, se apresente. Muito boa tarde a todos os presentes, profissionais da educação, os alunos que eu já enviei o convite para eles. Sejam todos bem-vindos nessa prática prazerosa. Bom, sou o professor Paulo Eduardo dos Santos, Tio Du. Eu sou professor na escola professora... Ah, meu Deus, que... Não, 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 professora do Caíque, né? Cândida Junqueira. Eu sou professor de quinto ano, não é o quinto ano C. Deixo aqui um abraço carinhoso a todos vocês, meninos e meninas, e faz assim meus olhinhos brilharem, de alegria. Quero agradecer também a todos os presentes, né, Luciano, você como moderador. Quero agradecer primeiramente a Terezinha Laene pela oportunidade. Quero agradecer também a Juliana e a Lázara pela confiança e orientação. E quero agradecer também a Rubiane e a Rosângela. Foi onde tudo começou. Uma palavra traduz tudo nisso, é gratidão. Vamos, então, à apresentação das minhas boas práticas. Bom, meninos e meninas, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa manhã de conhecimento com Super Tio Du. Sejam todos bem-vindos e show preguiça! Isso, meninos e demais presentes, é a introdução, né? É o acolhimento, é a palavra de carinho, onde eu começo a minha... sempre que eu começo as minhas aulas. Bom, um pouquinho da minha formação e a minha atuação. Eu formei em 2007 pela Uncor, com Educação Física. Em 2014, formei Pedagogia. Estou pós-graduado em Libras, pós-graduado em AEE, Educação Especial Inclusiva. Pós-graduado em Psicomotricidade, graduando em Letras Libras, chefe escoter no Grupo 162, Grupo União. Professor de Natação e Hidroginástica, proprietário do Recâmbio do Tio Du Atividades ao Ar Livre, Brincadeiras e Jogos. intérprete de Libras, professor de Educação Física, Educação Infantil e Anos Iniciais, idealizador da coluna de férias da C5, no caso, em Varginha, recreador e musicista. Isso é um pouquinho aí da multiface do Tio Du. Bom, o objetivo, né, eu estou mostrando para vocês, aqui presentes, é a chamada interativa. Qual o objetivo dessa chamada, meninos e meninas? É instigar e envolver os alunos, aumentar a participação efetiva dos mesmos, e através de uma simples tarefa diária, trazer o aluno para o meu time, para o nosso time, para o nosso lado. Bom, essa chamada interativa, como sempre, a primeira impressão é a que fica, eu procuro ser muito, 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 gentil, educado, amoroso e espontâneo. Essa atividade, essas atividades foram realizadas na Escola Professora Cândida Junqueira, no CAIC. A turma é o quinto ano C, e eu sempre cumprimento os meninos e as meninas com um bom dia bem caloroso. Vamos para mais uma etapa de trabalho, e sempre pedindo para que eles façam sempre o melhor. Tudo, tudo, tudo é com você. É com você. Faça o seu melhor sempre. E assim, nós continuamos a nossa aula, nós passamos essa interação, essa interatividade com os alunos, de que forma que eles fiquem bem à vontade no ambiente virtual, no ambiente online, onde está sendo trabalhado os nossos conteúdos. As boas-vindas, acolhida é a palavra de confiança, você sempre é capaz, você é importante, você consegue, eu confio em você, você é o meu orgulho, e você é inteligente e dedicado. Essas palavras são primordiais no ensino remoto à distância, ou mesmo presencial. você vai preparar esse terreno, esse ambiente de ensino e aprendizado. Bom, sempre incentivando, sempre animado, sempre faltando, você consegue, você é capaz, eu estou aqui para te ajudar. Então, bora cantar? Bora cantar! Bom, aqui, algumas chamadas na prática já realizadas, que foi um sucesso. Temos, de exemplo, as chamadas interativas. Aqui eu escolhi, no dia 12 do 8, foi a semana passada, nós trabalhamos letras começadas com palavras começadas com algumas letras. E aqui vocês podem perceber que alguns alunos escolheram letra C, letra D, letra L, letra A, eles fizeram uma introdução a essa pesquisa, né? De palavras escritas com a inicial da letra indicada pelo professor. Outro exemplo que foi muito legal, eu trouxe o Ferreira Goulart para a nossa chamada, né? O poeta se aproxima da criança, que vê o mundo de olhos virgens, o que quase sempre, né? Porque quase nada, saber está aberto ao mistério das coisas para a criança. Então, eu concordo plenamente com isso. As crianças leram e todos concordaram plenamente com esses dizeres do Ferreira Goulart, né? Que a criança é sempre um mistério, né? para as coisas de criança e há uma viagem muito interessante que a gente está trabalhando o poema. Nós trabalhamos também o exemplo de rimas. Quando nós estamos trabalhando o poema, eu instiguei, né? Eu trouxe alguns exemplos e eles fizeram a maestria as próprias rimas, né? Foi muito legal, foi muito interessante e eu convido você a trabalhar esse tipo de despertar, esse tipo de curiosidade. Foi muito interessante esse jogo de rimas já no início da aula. Bom, os temas e exemplos das chamadas interativas, como eu não pude colocar todas as chamadas, aqui está o rol de atividades trabalhadas, né? O rol de chamadas interativas. Os estados e suas respectivas capitais, seu prato favorito, uma viagem dos sonhos, lugares inesquecíveis, palavras animadoras, comércio tricordiano, um super-herói ou uma heroína, carro, regiões e seus estados, filme, desenho. Trabalhamos também um livro, foi bem interessante, que saíram cada títulos que eles já trabalharam e já leram. Bom, não tem que a partir do mundo dessa chamada interativa, né? Os alunos aumentaram o prazer e a satisfação de estarem participando das atividades online, né? Uma simplização pode gerar uma reação sem limites. A interação, sabe? Você que está presente, assim, foi muito gratificante essa interação, essa interatividade na própria sala. incentivo e convido você para fazer, né? E ser a diferença. Não ligue para possíveis perguntas, mas fulano, ciclano, não está participando, é impossível atingir toda a turma, meu trabalho é fraco, meus objetivos nunca serão alcançados. nananina, não. Você é capaz e você vai conseguir. Apenas faça. O fruto vai florescer e você vai ver que valeu a pena. Bom, aqui algumas ilustrações, a chamada de super-herói, a próxima. Os estados e capitais, eles puderam fazer uma referência do visual com o concreto. Chamada de prato predileto, teve cada prato, meninos e meninas, foi um sucesso. Chamada dos carros. A nossa aula, você que está presente, continua aqui no chat. Vou colocar alguns temas e você que está online, vai participar e vai continuar conosco aqui presente. Um abraço carinhoso do Super Tio Tui. Show preguiça! Valeu, cara! Show preguiça é o que eu mais estou precisando aqui, viu? Porque a coisa está feia. A unha já está crescendo, o pelo já cresceu aqui. Eu estou virando um bicho preguiça nessa pandemia, cara. mas valeu demais a participação, muito obrigado. Agora eu preciso chamar a professora Cristiane, que ela ainda não entrou aqui na nossa plataforma. Obrigado! Eu que agradeço, Luciano, infinitamente agradeço, Luciano, a você pela competência, pelo conhecimento de nos orientar. Um abração, Luciano. Vamos, Mengão! Estamos juntos, vamos, Mengão! A Cristiane está com problemas para entrar aqui na plataforma, então, acho que entrou. Deixa eu ver agora, acho que ela conseguiu. Deixa eu ver se é ela mesmo. É o Alisson que entrou aqui. A Cristiane está com problema para entrar momentâneo, então, eu vou pular a Cristiane e peço para que os próximos da lista, que são a Nathalie e o Alisson, possam estar entrando aqui. O Alisson já está aqui na tela, vou colocar ele para vocês verem. E a professora Nathalie também. Alisson, quer começar enquanto a Nathalie não entra? Você está com o microfone mutado, Alisson. Espera aí. Pronto, pode falar. Espera aí. Aí, pode falar. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Vamos esperar só mais um pouquinho, ela já deve estar entrando aí, eu vou colocando na ordem aqui para o compartilhamento. Quer se apresentar? Porque eu não fiz isso, eu fui tão passando por cima das coisas. Os professores que vão apresentar agora são professores Nathalie Ferreira Borba e Alisson Cleito Apip com o projeto Alfabetiza Já. Tá bom? Aí a gente só está esperando a Nathalie entrar para poder dar prosseguimento. Bom, a Cristiane chegou aqui, Alisson, e como a Nathalie não chegou, eu vou tirar você da tela e colocar a Cristiane para fazer a apresentação dela, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a Nathalie vai estar aqui com a gente, tá? Daqui a poucos minutos, você entra de novo aqui, tá bom? Pode ficar. Agora, então, nós vamos ter a participação da professora do segundo ano da Escola Municipal Professora Cândida Junqueira, Cristiane de Assis, com a prática de contação de histórias. Boa tarde, Cristiane, seja bem-vinda à nossa primeira live. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, colega. Tudo bem? Bem. Obrigada pelo convite. Então, eu sou Cristiane de Assis, eu sou formada pela Universidade do Verde, aqui de Três Trações e Normal Superior. Fiz especialização em educação infantil e eu estou atuando na Escola Caípe desde 2019. Então, eu vim falar com vocês da nossa prática de contação de histórias e tem dado muito certo. A gente já fazia isso nas aulas pronunciais, né? E cada professor fazia a sua contação de histórias, do seu jeito para os alunos. Então, resolvemos trazer essa prática para a nossa aula online. E tem dado muito certo porque nós resolvemos assim, cada semana, cada sexta-feira, um professor estava responsável de portar a sua leitura de leite para os nossos alunos. Abrangendo desde a educação infantil até o quinto ano, né? Que é a... o público que a gente atende lá na escola. Então, cada professor ficava responsável para poder fazer essa contação de histórias do seu jeito. Então, a gente usava o que a gente tinha em casa, coisa simples, né? E saíram histórias maravilhosas. e as crianças gostaram muito, eles começaram a interagir com as histórias e cada semana a gente apresentava um professor. E além de profissional, mamãe, traseiroso, gostoso, o aluno, ele ficava conhecendo o grupo docente que compõe a nossa escola. Então, eu trouxe para vocês amigo um pouco da minha história que eu fiz a história um sapo. Eu usei o que eu tinha aqui na minha casa. Usei a minha mesa da cozinha, peguei uns jarros de flores, umas pedrinhas e fiz uma floresta. E os animais que faziam parte da história, alguns eu tinha, outros eu criei. com caixa de sapatos, com caixa de sapatos, caixa de rolos, e ficou muito legal as crianças para adorá-las. Então, vale a pena a gente tentar passar um momento gostoso com as crianças sem aquela cobrança. E na sexta-feira, sendo o último dia de aula, foi que a gente ficou combinado a gente passar esse momento gostoso para eles. Então, para terminar a minha fala aqui, depois eu vou colocar... Vou deixar uma frase do do Jean, PAG, que eu gosto muito, e eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. A gente tenta levar coisas gostosas para os nossos alunos, coisas que eles não têm ali no dia a dia. Um momento que não haja cobrança seja um momento bom, tanto para ele como para a gente. Professor não é o que ensina, mas é o que desperta no aluno a vontade de aprender. Espero que vocês gostem do meu vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Fiquem com o dedo. Luciano? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia de história no Kaique. E a tia Cris veio contar uma história bem legal para vocês. coloquei até meu chapéu para convidar vocês para a gente ir lá no meio da mata. A nossa história vai acontecer lá no meio do mato. Vamos, Catia, ver o que vai acontecer lá no meio do mato? Vamos? Num belo dia, o Tamanduá Tatá estava passeando pelo meio do mato. De repente, ele encontrou um saco. Ele disse, ué, um saco no meio do mato? O que será isso? De repente, apareceu o ursinho Lúcio. Fosse, uai, gente, o que que é isso? Um saco aqui no meio do mato? Gente, o que será esse saco? quando de repente, apareceu o jacaré com sua viola e olhou para o saco. Ué, gente, que que será esse saco aqui no meio do mato? Que coisa estranha? Ah, mas eu vou falar para vocês, isso vai dar é samba. O jacaré tarolou e foi embora, mas lá de cima o tucano juca olhou para o jacaré e disse psiu, psiu, ei, jacaré, põe a viola no saco, uai. E o jacaré nem deu confiança para o tucano e foi embora. quando de repente se escuta um chiado estranho psiu, 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 e olha, gente, que está chegando a cobra Sueli olha com seu guiso a balançar e olhou para o saco e disse e a gente mais que saco ó, psiu, psiu, e foi embora sem dizer mais nada. Quando de repente escutou uns pulinhos poin, 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 ó, era um coelhinho com a sua cenoura olhou para o saco e disse o coelho Ah, gente, vende esse saco eu vou comer minhas cenouras sossegadas tchau para vocês e nisso o saco continuava lá ninguém sabia o que aquele saco estava fazendo ali quando de repente chegou o senhor peru todo pomposo e já foi tirando o saco aí rapaziada um barato esse papo de saco não é? Vocês não tem mais o que fazer eu vou embora que essa história de saco já está me assustando e lá se foi o seu peru xingando pelo caminho quando de repente o saco se mexeu com toda aquela barulheira dos bichos conversando o saco se mexeu ó o que estava acontecendo esse tanto barulho acabou acordando o saco ó que gente como assim acordando o saco não pode nem dormir em paz vamos tirar uma soneca o que está acontecendo aqui gente que papo mais chato disse o sapo que tirava uma soneca dentro do saco e ele ficou muito bravo com os outros bichos porque ele estava tranquilo lá dentro do saco dormindo e essa falação acabou acordando ele sabe o que ele fez pegou o saco e foi embora lá para o mato e fim de papo acabou se o saco e aí crianças vocês gostaram da história do saco quem escreveu essa história foi o autor Ivan e Marcelo espero que vocês tenham gostado da história que a tia contou para vocês um grande beijo fiquem com Deus até a próxima história parabéns pelo trabalho professora quer fazer suas considerações finais fique à vontade espero que vocês tenham gostado gente da história assim usei coisas que eu tinha em casa não gastei um real e a história ficou muito legal as crianças adoraram né então espero que vocês gostem muito obrigado pela oportunidade tá um grande beijo a todos fiquem com Deus até a próxima obrigado pela participação Cristiane agora nós vamos entrar com a professora Nathalie e esperar o professor Alisson voltar aqui para a nossa plataforma boa tarde Nathalie tudo bem boa tarde o Alisson já chegou aqui prontinho o Alisson também na tela podem se apresentar para a turma para os nossos espectadores e também apresentar o trabalho de vocês Alisson microfone desligado de novo aí vai lá boa tarde pessoal acredito que muitos de vocês já me conhecem né estou na rede ontem já lecionei educação física atualmente estou trabalhando como professor de biblioteca na educação infantil e também como especialista em Maria Laura Nathalie eu sou a professora Nathalie de biblioteca e atualmente também professora Alfa eu sou professora no Kaique e estou muito lisonjeada e apaixonada por esse projeto nós vamos começar o Luciano vai colocar Olá turminha Olá turminha eu sou a professora Alfa e eu sou o professor Beto juntos nós somos o Alfa Beto viemos aqui convidar vocês a aprenderem se divertir conosco preparamos atividades lúdicas para vocês aprenderem a ler e escrever juntinho da família de vocês vamos lá pessoal então a gente colocou a vinhetinha e acredito que muitos de vocês já viram essa vinheta nas escolas de vocês e como a gente já se apresentou eu sou Alisson e junto com a Nathalie nós somos os professores Alfa e Beto e fazemos parte desse projeto lindo que é o Alfabetiza Já hoje nós vimos aqui falar um pouquinho sobre o projeto com vocês o projeto ele foi idealizado pela Secretaria Municipal de Educação e ele foi para desenvolver esse projeto foi feito um levantamento junto às escolas municipais de Três Corações e foi detectado um grande número de alunos que estavam fora do ciclo de alfabetização e que ainda não estavam alfabetizados e boa parte desses alunos também eles não possuem recursos tecnológicos para acessar as aulas aí diante disso foi criado o projeto que tem como tem dois objetivos principais o primeiro que é auxiliar na alfabetização desses alunos fora dos ciclos de alfabetização mas não impede que também possa ser utilizado com os meninos e meninas do ciclo de alfabetização e também levar para esses alunos que não possuem recursos tecnológicos que muitos desses recebem apenas a apostila da escola não tem um contato com o professor visual de forma lúdica e colorida a alfabetização é mais uma ferramenta para auxiliar nessa alfabetização sabendo que boa parte desses alunos não possuem recursos tecnológicos a Seduc fez uma a Secretaria de Educação fez uma campanha para criar fundos a criar materiais tecnológicos que fossem que auxiliaria na execução do projeto que colocasse o projeto em prática então foi recolhido DVDs televisores entre outros recursos tecnológicos que juntamente com as aulas foi distribuída para os alunos que não tem acesso à internet e o principal objetivo nosso enquanto professores do projeto é chegar até essas crianças sem acesso à internet e ser mais uma ferramenta para a alfabetização deles Nathalie esse trabalho ele foi desenvolvido de forma assim com muita dedicação muito envolvimento nós planejamos desde o roteiro até a edição então ele exigiu um comprometimento muito grande só que não vai adiantar nada a gente ter tido todo esse trabalho e se todo mundo não abraça a causa então a gente vai precisar da ajuda dos gestores dos especialistas aí dos professores e também dos familiares para que as crianças sejam atendidas e nisso tudo a gente está vendo também um acolhimento imenso das escolas que estão além de tudo dando identidade ao projeto que é único da rede a escola ainda está puxando ainda para a realidade dela e está tornando ainda mais bonitinho então como a gente vive comentando nos bastidores se servir para uma pessoa para uma criança já valeu toda a pena mas a gente espera que seja mais e quando for para poder a gente colocar em prática mesmo alfabetização é para a gente pensar por que que a gente se tornou um professor um educador a gente queria um mundo melhor então quando a gente quer um mundo melhor a gente tem que fazer a nossa parte e agora é a hora então se a gente quer ter mesmo um aluno alfabetizado uma turma inteira a gente tem que ir mesmo se for a passos de formiguinha mas a gente está tentando e a gente está abraçando a causa mas com muita muita vontade e a gente está vendo assim muita criatividade da parte das escolas tem escola fazendo um material diferenciado para poder chamar mesmo motivar as crianças e a gente está ficando assim muito orgulhoso dessa de toda essa dinâmica está fazendo valer ainda mais a pena esse desafio que foi proposto o projeto ele está em todos os canais de comunicação da SEDUC no canal do YouTube também está disponível na plataforma do o portal da educação ele assim é uma primeira fase a gente fez uma apresentação inicial das letras do alfabeto para as crianças e assim é o que a Nathalie falou a gente fez o mínimo mas a gente precisa muito do apoio da escola dos gestores dos especialistas para que o projeto realmente aconteça no mais eu acho que era isso o nosso agradecimento mesmo a Secretaria de Educação na pessoa da Rosane que nos deu essa oportunidade de estar à frente desse projeto foi a gente brinca muito que foi uma gestação a gente passou por todos os ciclos sofremos um pouquinho mas agora quando a gente viu o projeto nas plataformas a gente fica muito satisfeito com o resultado que teve e eu acho que é isso gratidão mesmo a toda a equipe dona Terezinha Laene Cláudia Adriana todos que nos deu maior suporte muito obrigado muito obrigado também eu que agradeço aos professores alfa e beta a alfa eu conheço a não interessa quantos anos não sabia que tinha alfa no nome pra mim era só a Matali mas se é a Matali alfa que seja e o Alisson tá sendo um prazer conhecê-lo esse ano não o conhecia ainda muito obrigado pela participação de vocês o projeto realmente tá sensacional e vocês merecem o sucesso que estão tendo aqui pelas mensagens do chat são identidades não tão secretas não tão secretas só a idade que é secreta mas a Franca entrega bastante coisa né então muito obrigado vocês tá e bom trabalho bom de ano pra todos nós até a próxima então tchau agora eu vou chamar a próxima participante como eu disse amiga de longa data é uma amiga de não tão longa data conhecida mas tenho morando do lado esquerdo do peito é uma pessoa muito querida por mim e é um exemplo é um prazer sempre estar ao lado e agora com a pandemia mesmo que virtualmente a gente tá lado a lado então convido agora pra nossa tela a ponto ano na escola capitão Morbello Vendramini a Tima de Oliveira a famosíssima Teté com o projeto alfabetização seja bem-vinda Teté um abraço virtual meu e de todos os seus colegas e amigos que você fez durante a sua carreira boa tarde a todos Luciano em primeiro lugar eu quero te agradecer pelo apoio e falar também que você tem um lugar especial aqui no meu coração e acho você uma pessoa inteligente na área de tecnologia e também por você ser flamirista você é 10 bom gente agora eu quero agradecer a Terezinha Laene Rosane e as demais membros da equipe pelo convite e dizer que falar do projeto alfabetização pra mim é muito gratificante pois quando cheguei na escola Capitão Morbello Vendramini em 2017 esse projeto já existia mas foi preciso a gente dar novo significado pra ele então como que a gente fazia o atendimento nós dividimos em vários grupos por níveis de escrita e a gente atendia pelo menos cada turma duas vezes por semana porque eram muitos alunos este projeto ele surgiu para que as crianças em defasagem de aprendizagem tivesse uma melhora significativa e também para que o IDEB da escola aumentasse também então foi um projeto que está acontecendo com muito sucesso deu uma travada bom está travado sim não estou ouvindo não pode continuar Teté posso continuar porque eu não estava ouvindo está tudo ok pode continuar então gente como que esse projeto acontecia na escola com atendimento presencial nós fizemos vários grupos como eu já falei e em torno de 50 minutos cada aula como o surgimento da pandemia nós em 2020 começamos a atender os alunos já que estavam listados que as professoras nos deram a lista a gente faz sempre uma pesquisa antes nas salas para ver quais os alunos que tem que tem dificuldade e também passa por uma avaliação além da diagnóstica eu faço uma avaliação de todos os alunos com defasagem e começamos a atender alguns pelo grupo do WhatsApp e outros mandando apostila mas a gente percebeu que esse atendimento não estava dando certo aí quando foi em 2021 nós resolvemos mudar esse projeto e começamos a atender nós criamos um grupo no WhatsApp convidamos distribuímos o link para os grupos para todos os grupos na escola fizemos uma reunião com os pais e falamos para eles que se eles quisessem o link estaria sendo disponibilizado no grupo da escola e onde eles poderiam entrar para que seus filhos se eles achassem necessário eles poderiam estar entrando e deixando seus filhos lá gente foi um sucesso o projeto tanto foi sucesso porque a gente faz assim temos um grupo no WhatsApp nesse grupo são disponibilizados vídeos gravados por mim eu também tive que buscar muito gravar vídeos aprender gravar vídeos no PowerPoint aprendi gravar fazer mexer no Google Meet para trabalhar com eles e com tudo isso a gente com muita pesquisa também e o que eu procuro trabalhar nesse projeto não é um projeto é um projeto que eu viso trabalhar a parte da alfabetização a questão da sonalização da consciência fonológica os fonemas os tipos de sons das palavras tanto é que hoje vocês vão poder verificar aí eu tenho aluno de pré que já sabe ler palavras com CH já sabe diferenciar um R de dois R mas tudo isso foi feito foi feito um trabalho de consciência fonológica porque quando a gente montou esse projeto o objetivo era esse era trabalhar as especificidades das questões da alfabetização ou seja trabalhar a sonoridade nossa sonoridade das palavras das palavras o som das palavras de vez em quando a gente fica meio engasgado assim acostumado a falar para um público grande né gente mas é assim mesmo mas o importante é o que está dando certo tá e é um e que vocês vão poder verificar agora através do vídeo que a gente vai passar esse projeto é um projeto que deu certo e que eu vou passar agora um vídeo para vocês que é uma reunião de pais onde os pais estão falando dos resultados alcançados e um projeto e um vídeozinho de três alunos também que estão fazendo a leitura e depois do vídeo eu volto a falar com vocês tá bom Luciano por favor dando bastante o reforço José Mário da Tietê até viu Tietê que coisa boa porque está ajudando bastante que a Ana estava com bastante dificuldade agora até que ela está já desenvolvendo mais sabe agradecer também está ajudando bastante também a leitura da Thalita ela sabe até com essas palavras ela não sabe montar direito mas está quase lendo já também a gente fica até feliz então até que eu já falei até assim eu agradeço você todos os professores a Josemara que está feito esse projeto das crianças está aprendendo questão da Ana estava com bastante dificuldade igual às vezes a gente não vê a hora de poder voltar com as crianças e voltam para a escola porque igual tem um dia que eu estava ensinando a Ana e ela falou ah mãe se não é igual a minha professora eu falei não sou mesmo estou fazendo na minha parte assim eles tipo assim a gente não faz igual vocês aí na escola mas a gente tenta né mas eu fico muito feliz assim de poder ter de projetos que vocês estão fazendo mesmo a questão de poder estar ajudando ela e se Deus quiser igual a a outra professora falou que tudo tem a saia e a gente poder e eles poder voltar mesmo para a escola mas só esse projeto já é uma uma vitória mesmo porque fácil não é mesmo não mas Deus tem dado força e a gente vai fazendo a nossa parte né eu quero agradecer muito gente porque ali se desenvolveu de uma forma assim que a gente está surpreso eu estava assim apavorada que todo dia eu ficava pensando já está no terceiro ano e não está indo para frente e do meu jeito também não estava certo depois que fez que a gente achou um jeitinho ela está quase lendo ameixa tem qual som ch exame zame z ameixa chale vai lúcia pode falar eu tinha botado seu microfone mas já está aberto pode falar que o pessoal já está te vendo tá bom gente como vocês puderam ver aí os resultados sem comentário né que foi assim maravilhoso a primeira aluna que leu aí foi uma aluna do pré o segundo um aluno do segundo ano e teve uma aí a Samira que é uma aluna do atendimento educacional especializado que até então não lia e aprendeu a ler através desse projeto então gente eu falo assim que é uma uma das coisas que eu gosto muito de fazer é alfabetizar mas eu sempre falo a gente tem que estudar muito pois alfabetização é coisa séria sabe alfabetização você tem que pensar você tem que trabalhar diversos aspectos na alfabetização e eu gosto muito e eu gosto muito daquilo que eu faço aliás tudo que eu faço eu procuro me empenhar ao máximo mas outra coisa eu queria falar pra vocês esse projeto só deu certo porque nós temos uma equipe lá no Morbelo muito coesa muito coerente muito unida muito envolvida e comprometida e o trabalho não é só meu é de todos nós começa com os professores que me apoiam muito com a direção que me apoia a equipe de supervisão também me apoia e como é que a gente faz eu queria só falar pra vocês da correção dos cadernos todas as vezes todos os dias eles mandam um vídeo gravando pra mim então quer dizer eu já estou trabalhando a leitura e já estou trabalhando ao mesmo tempo a escrita então eu ouço o que eles falam e a supervisora faz o elas são os meus olhos elas corrigem as fotos dos cadernos então é um projeto que está dando certo e que eu recomendo aqui pra todas as escolas agradeço a minha participação o convite mais uma vez e quero desejar pra equipe do Morbelo tudo de bom que essa falar pra vocês que vocês são 10 e a nossa escola é maravilhosa um beijo pra todos Lu, obrigada viu? Tete, eu que agradeço pela sua brilhante participação tá? e espero que possamos nos ver pessoalmente tete a tete logo logo se Deus quiser tá bom? muito obrigado pela participação obrigada agora eu vou te mandar o link eu vou te remover aqui da é isso que você gosta de fazer, né? adoro adoro remover você e aí eu te passo o link pelo whatsapp tá bom? tá, muito obrigada boa tarde pra você obrigado boa tarde a todos nós que agradecemos pelos relatos que você nos deu aí tudo bem? tudo bem agora então eu vou chamar a professora do primeiro ano da escola José Joaquim Alves Pereira hoje Souza Silva com a prática a alfabetização em novos tempos seja Luciene boa tarde pessoal que bom que a gente está junto hoje, né? pra falar um pouquinho da alfabetização que é a minha paixão então todos sejam bem-vindos espero que gostem a alfabetização em novos tempos ela requer que a criança possua pelo menos um telefone um computador um tablet uma boa internet porque no período que estamos passando realmente é complicado né? então pra que ela tenha qualidade e aprenda com maior rapidez mas porém não é o que eu tenho né? porque não é a minha realidade tá? então não é o que eu tenho de público atual então pra que a alfabetização aconteça é fundamental que o aluno esteja preparado né? com base na educação infantil e não é o que nós tivemos também no ano passado porque o ano passado foi um ano também atípico né? então o que temos vamos fazer alfabetizar diante de uma pandemia exigiu realmente novos caminhos novas maneiras pra alfabetizar né? pra que isso possa acontecer de verdade então foi o que eu tentei fazer e que eu tô fazendo com as minhas crianças sabendo que a criança no primeiro ano ela precisa ler e produzir no final tá? ela precisa do seu raciocínio lógico nem que seja produzir oralmente então eu comecei a pensar o que que eu poderia fazer pra essas crianças a primeira coisa que eu fiz foi vencer assim fazer um grande desafio comigo mesmo que é montar um grupo de whatsapp com os pais uma coisa que eu nunca tinha feito em tantos anos de prática de sala de aula então primeira coisa montei um grupo de whatsapp com os pais e aí comecei a interagir com os pais pedindo assim coisas positivas ensinando coisas positivas e como que eu comecei então a alfabetizar eu postava foto da atividade né? e depois eu ligava explicando pra cada um e sem estar com o horário marcado mas eu vi que não começou a dar tão certo assim e isso não era o suficiente aí o que que eu fiz continuei ainda pensando o que mais fazer aí eu comecei a gravar vídeo outro grande desafio pra mim né? aí o que que eu fazia? eu postava a aula com a foto e com o vídeo explicativo ainda percebi que não era o resultado que eu queria aí comecei a mudar novamente a estratégia ligando pros pais vendo qual que era o melhor horário pra gente poder pra eu poder conversar com as crianças aí veio os horários mais diversos né? veio até horários noturnos que podia falar comigo no a noite no domingo e nunca no meu horário realmente de trabalho comecei a reestruturar novamente as aulas aí que que eu fazia eu mandava foto mandava um vídeo explicativo bem detalhado como que a criança fazia mas vi também que eu precisava alfabetizar do meu jeito e aí eu comecei a usar então o caderno com as crianças né? aí pra usar esse caderno então eu comecei a fazer videochamada com as crianças aí eu comecei a alfabetizar aí começou a dar certo começou a seguir né? comecei a interagir com as crianças mas percebi que os pais ficavam assim muito receiosos porque eu ligando todos os dias né? complicado o que que eu fiz? comecei então a fazer uma mediação entre os pais também comecei a ensinar os pais a ensinar as crianças então não ficou só comigo eu comecei a ensinar os pais que ensinavam também as crianças e aí eu consegui que as famílias se acalmassem um pouco né? e começou a ensinar da forma correta mais uma vez eu reestruturei né? a maneira de dar aula então ao final como ficou? eu posto fotos do que que é do dia o vídeo explicativo da aula eu faço a videochamada e agora estamos todos na mesma direção e com isso o que que eu percebi? né? que eu precisava agora de interagir as próprias crianças então eu comecei a fazer chamadas de video videochamadas com mais crianças mais mães e começamos a sempre essa interação que é importante e aí eu consegui nisso tudo o que que eu tenho de resultado eu tenho uma sala com 15 alunos destes eu já tenho oito crianças que estão alfabetizadas oito crianças com leitura oito crianças que possuem já o raciocínio de uma forma adequada né? ao final praticamente de primeiro ano os demais eles ficam divididos é entre crianças que entrega a apostila né? que faz pela apostila e que eu faço ligação aos domingos olha aí a gente faz de tudo pela alfabetização então eu tenho crianças duas crianças e eu só consigo conversar com elas no domingo então no domingo de manhã estamos nós trabalhando a alfabetização com essas crianças quatro alunos eu converso com os pais no horário de trabalho deles então eu mando as mensagens explico explico como que é para fazer com as crianças né? e de tudo todo eu só tenho um aluno que eu não consigo ter contato com a família tá? mas é motivo particular da família né? não vem ao caso e diante dessa prática então o que que eu percebo que ainda há muito para a gente fazer não deixar que a criança desanima não podemos deixar a criança desanimar e que consigam assim para frente competir com igualdade né? porque vem as avaliações e a criança do primeiro ano se ela fraquejar se eu fraquejar com a criança do primeiro ano agora eles terão problema para frente então temos que alfabetizar né? e precisamos de parâmetros igualitários para todas as crianças eu sei que é um grande desafio tá? porque alfabetizar vivendo na pandemia que nós estamos nós precisamos ensinar os pais e ensinar os filhos de maneira positiva então realmente alfabetizar em novos tempos onde o tradicional é importante a gente não pode deixar o tradicional de fora porém temos que adaptar aos alunos que nós temos né? a nossa alfabetização agora eu vou pedir para o Luciano pôr o vídeo porque tem tem dois vídeos eu sou aluna da professora Lucê do primeiro ano da escola José Joaquim Alves Pereira cuidando do corpo vamos ler o texto e descobrir alguns cuidados necessários 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 crios com o no do corpo Cuide bem de sua boca, de sua língua e dos seus dentes. Porque se você não cuidar, pode sofrer de renda. De repente de problemas de saúde que prejudicam. A gente toda pele de seu corpo dá a pele proteção. Mas para isso todo dia. Quer água e sabão. Você pode transpirar e assim... As... Is... Impureza. Ela vai podendo eliminar. Então, este é meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigado, Luciane. Belo trabalho. Maravilha mesmo. E a gente só tem a agradecer mesmo que quem pega lá no comecinho da alfabetização é quem faz o trabalho mais duro para a gente dos anos finais ter mais facilidade na hora de ensinar. Para os nossos alunos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela participação. E nos vemos por aí. Nos vemos por aí. Obrigada. E obrigado ao apoio que nós temos também, né? Que é muito importante este apoio que tem. Obrigada a todos. Então, boa tarde. A próxima convidada vai ser a professora do primeiro ano, a Maria José Coelho Neto, Adriana de Rio de Janeiro. E ela vai apresentar a prática corriqueira, construindo a sala de aula e estreitinho. Vou colocar a professora Adriana na tela. Boa tarde, Adriana. Seja bem-vinda. Boa tarde, Adriana. Tudo bem? Agora já é boa noite, né? É, já passou das seis, já é boa noite. Boa noite, gente. Então, hoje a noite eu estou na apresentada, na verdade, na verdade, né? Nós já conversamos bastante. E esse momento, que é um momento que a minha foi um bacana especial. Porque, primeiramente, eu gosto de alfabetização. O primeiro ano é a minha paixão. Então, assim, a gente falar que a gente gosta, fica mais fácil, né? Não sei, assim, apresentar o que a gente gosta. O meu sal é muito mais fácil, né? Hoje eu estou aqui representando a minha querida escola, a Maria José Coelho Neto. Já passei por outras escolas. Sou conhecida por aí, como a tia Adriana, a tia Adri, a professora maluquinha. E vamos lá, né? O que eu tenho para mostrar para vocês hoje são as minhas práticas corriqueiras. Adriana, o seu arquivo não está comigo. Não era para eu apresentar mesmo, não, né? Não, não, não. Ele está comigo. Tá, então tá. Só para constar. Sim. Apresentado? Adriana, vai lá na prática exitória de agosto, lá em cima. Aí, é esse aí que você vai apresentar, não é? Sim. Tá, aí você vai no botão apresentar, ali na direita. Pronto, pode começar. A minha prática é uma salva de agosto, eu vou falar sobre construindo a sala de aula e estreitando um astro. A justificativa desse momento, né, dessa apresentação, é a necessidade de dinamizar o trabalho, a necessidade de conhecer e fazer-se conhecida, né? Dinamizar o trabalho pelo fato, né? A gente ter que agilizar e corresponder a tudo que nos é pedido. A necessidade de conhecer e fazer-se conhecida é porque a situação foi bem atípica do ano anterior. Ano anterior, eu já tinha tido contato com os meus meninos. Então, mesmo que fui por um estreito, né, um pequeno, né, pedaço de tempo, eu já conhecia cada um. E esse ano foi diferente, eu já não conhecia. E nem os meninos me conheciam. Também é interessante busca e proatividade, que é comum na nossa profissão, né? Nós não paramos, nós, alfabetizadoras, a gente não para. Nós, assim, o tempo todo, você está atrás de uma sucata, atrás de alguma coisa, o tempo todo você está tendo ideia, o tempo todo você está guardando imagem, arquivando sempre alguma coisa. E aí, a inquietação em saber do outro, né? Eu estou aqui, trabalhando, o que me une ao meu aluno é um fio, é um cabo que entra pela parede e chega lá pelo aluno. Então, essa situação, ela não deixa de ser também uma situação fria, né? É muito, assim, empolgante, muito alegre você, né, fazer um vídeo, mandar a criança, assim, né, ver ou ela te retornar o vídeo. Mas não deixa de ser uma situação muito fria. E a empatia, né? Que é a palavra de ordem durante essa pandemia. Então, também, que nem as minhas colegas aí, né, a ATT, a Luciane, a Luciane, nós passamos por alguns desafios. Primeiramente, iniciar o contato, depois trabalhar proximidade à distância, e depois a atividade para poder alfabetizar. Eu não consigo alfabetizar sem atividade, né? É uma coisa minha, eu acho que eu preciso ter criança próxima, eu preciso conhecer, saber, sabe? Assim, é uma particularidade. A ATT havia falado para nós aí, né, sobre o quanto a gente estuda poder alfabetizar. E eu falo para ela, assim, só alfabetiza quem gosta, né? Então, aí, é a minha sala, minha turma, minha criançada, nós temos uma 22 crianças. Essa imagem minha, central aí, é uma aula minha que eu fiz no YouTube, coloquei para as crianças, né? E aí, a gente vira, assim, com a ajuda do esposo, ganhei um kit YouTube e a coisa funciona. Aí, eu participo, assim, eu faço com as crianças alguns vídeos diários, né? E aí, todos os dias, quando eu gravo o vídeo, eu, de imediato, eu... Boa tarde, crianças! Boa tarde, família! Vamos lá para mais uma tarde juntos? E eu já estou aqui, preparadíssima para atender. Olha, hoje a nossa aula vai ser super interessante. Hoje nós vamos aprender sobre vários equipamentos divididos. Pedidas de comprimento, pedidas de peso, pedidas de tempo... Preste bastante atenção, faça as nossas atividades com carinho. Quais ter dúvidas, pessoal, que está atendendo, tá bom? Ó, e vou aguardar as suas atividades, ok? Bora lá, então, começar a atender sobre tudo isso? E vai ser maravilhoso! A nossa tarde está fechada. Tchau, tchau! Então, assim, todos os dias, logo após, né? Eu faço esses vídeos constantemente, eu recebo o retorno da criança na sequência, aí eu retorno para ele na sequência, falando, Ai, que bom que você está ali! E aí, a gente tem essa comunicação, assim, de certa forma, ágil, né? Aí, então... Agora vai! Eu também comecei a fazer, assim, um resgate de várias crianças que não estavam, assim, me dando resposta. Assim, é uma busca incensante, diária, né? E aí, é mais ou menos... Olá, Vitor Hugo! Tudo bem por aí? Boa noite pra você, hein? Me conta uma coisa, tô te achando, assim, meio sumidinho, não tem ido lá, dá boa tarde. Eu acostumei ganhar, assim, boa tarde do Vitor Hugo, com aquele tanto de coraçãozinho subindo, assim, coisa mais linda! Olha, agora me fala uma coisa, que dever mais caprichado é aquele que você fez? E aquele colorido? Amei, tá? Amei! Não tem outra palavra pra falar. Aqui, boa noite pra você, pra sua mamãe, pro irmão, pra todo mundo da sua casa, tá? E aqui, ó, só pra você, ó, vou mandar o meu coração. Aqui, ó, um beijo, viu, meu querido? Dorme com Deus! E aí, ó, é isso aí, ó, já tá? E aí, ó, já tá? Bem, ó, já tá? Então, é um formato que eu tenho de trazer os meninos e a gente vai conversando, a gente dá boa noite, né? E tudo mais vai acontecendo por aí. Aí, para estimular mais o grupo lá, né? Eu comecei a fazer o quê? As atividades e o que eles fazem comigo durante o período de aula, eu coloco lá no espaço do grupo. Então, assim, as mães ficam maravilhadas, né? Elas, assim, elas falam, nossa, professora, mas é isso mesmo que eu estou vendo? Você está colocando lá para todo mundo? Aí eu sempre faço isso, tá? Depois, as atividades por videochamadas, né? Atividade que a gente faz com... Trabalhando com artes, atividade que a gente faz online, atividade de escrita espontânea, né? De reconhecer o nível da escrita, tem as nossas aulas virtuais, né? Pelo MIT, e tem também as colegas lá que convidam a gente para participar da aula dela, né? Então, assim, eu não poderia deixar de mencionar isso. E então, o que é que nos acontece nesse momento? A aprendizagem digital, para mim, então, além de ser, né? A gente desbravar, todo dia uma ferramenta, todo dia uma situação, uma criança, para mim ainda não estava o bastante. Porque precisava manter a minha essência. Aquela afetividade, para mim, ainda não tinha chegado lá ainda. Aí, então, eu parti, né? Para onde eu já... Pela escola que eu passei, quem me conhece sabe? Aí eu parti para ser a Tia Adriana mesmo, né? Não só a Tia Adriana lá no virtual, mas eu comecei a ser a Tia Adriana. Aí eu comecei a entrar em contato com meus pais, saber por que não estava tendo devolutiva de atividade, o que estava acontecendo. E aí, mediante as respostas deles, eu comecei a fazer as impressões dos meus alunos, né? Muitos alegavam várias situações, né? Que não venham ao caso agora. Mas aí eu comecei a fazer a impressão, fazer uma impressão com qualidade. Quando eu comecei a confeccionar os meus kits pedagógicos, né? Ah, já tampinha. Nossa, parece que eu estou, assim, misturada em tampinha. Toda hora eu quero juntar e quanto mais eu tenho, mais eu quero. E aí eu coloco lá conjunto de alfabeto em tampinha, coloco dentro do kit tampinha com os números, coloco as impressões, atividade, massinha, tinta, giz de cera. E sempre vai uma gradinha, um pirulito, um bombom, sempre tem alguma coisa. E aí, coloco, né? Reaproveito a embalagem e coloco lá o nome, né? Um bilhetinho da criança. Mas só pedir para os pais ir lá na minha casa, vir aqui em casa, pegar a atividade que já estava impressa, ainda não foi suficiente. Aí, então, eu comecei a realizar as entregas nas residências. Quando eu vou, quando eu não posso, lógico, meu esposo vai, a gente sempre dá um jeito. E aí, até assim, fazer os pais compreenderem sobre os projetos, o que está acontecendo na escola, né? Gente, assim, domingo, eu fui na casa dos meus alunos ensinar os pais a entrar no celular. Então, assim, a gente tem que desbravar mesmo essas barreiras, a gente tem que mostrar por que a gente está aqui, o que a gente gosta e por que a gente faz com tanto carinho. Então, eu estou assim, hoje eu me coloco como? Estou levando educação, solidariedade e acesso aos meus alunos e famílias, né? Assim, junto com tudo isso, eu levo também uma bagagem muito grande. Às vezes eu levo uma coisa básica, às vezes, assim, já aconteceu na minha escola, de eu ajudar a Tia Karina lá, a nossa gestora, fazer alguma entrega para ela. E a gente está aí, gente. Solidariedade é tudo de tudo e afetividade é o alfabetizado. Eu, que nesse momento, eu posso agradecer a vocês todos, né? Assim, pela oportunidade que a Tia Duque nos deu, pelo seu trabalho maravilhoso que o Luciano teve conosco, né? Que foi assim, nossa, que solicitude, né? E assim, estou aqui, precisou, onde estiver, a gente faz o que pode e se der, a gente tenta até fazer o que a gente não pode. Muito obrigada de coração para todos vocês que estão aí, né? Que possam também pegar um pouquinho dessas práticas, né? De todos nós aí e levar para si e fazer bom uso delas. Muito obrigada de coração. Obrigado, Adriana, pelas várias práticas expostas e pelo seu empenho. E a educação agradece muito tê-la do nosso lado. Muito obrigado mesmo. Ok, se encontrei. Tchau para todos. Até a próxima. Até a próxima. Olha, então, vou chamar uma dupla de professoras do segundo ano da Escola Sagrado Coração de Jesus. Alexandra Reis Juvencio Mariano e Tatiane Aparecida dos Santos Palmeira Basíglia. Elas vão nos apresentar a prática de ensino com o Canva. Olha, só olhar cadê as duas aqui. Não tem nenhuma aqui. Dormiram no ponto. Eu vou chamar outras, então, a próxima aqui. E aí depois as duas apresentam. Ó, entrou uma aqui. Deixa eu ver quem é. É a Tatiane. Eu vou colocar a Tatiane na transmissão. A Tatiane vai falando aqui, enquanto a Alexandra tenta entrar lá no dela. Olá, Tatiana. Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu vou fechar. Você está com o YouTube aberto aí, não está? Ah, estou. Fechar, né? É, você vai precisar fechar o seu YouTube para que não dê o eco que está dando agora. Tá? Fechei. Pronto, fechado o YouTube. Fechado. Fechado. Tá, então pode começar a falar da sua prática enquanto a Alexandra... A Alexandra não entrou? Não, ainda não. Boa noite, Alenca. Só o eco que eu não consegui tirar, né, Lu? Você sabe, né? Não deu. Tentei e descreve. O eco eu descobri que é comigo. A Alexandra chegou aqui. Eu já vou adicionar a transmissão. Ficam vocês duas na tela, ok? Entrei. Boa noite, Alexandra. Só o eco que eu não consegui tirar, né, Lu? Você sabe, né? Não deu. Tentei e descreve. O eco eu descobri que é comigo. A Alexandra chegou aqui. Eu já vou adicionar a transmissão. Ficam vocês duas na tela. Vai, Alexandra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E nesse primeiro momento, queremos agradecer a nossa diretora, Lucien. Vai, Alexandra. É, nesse primeiro momento... Boa noite. Boa noite a todos. Nesse primeiro momento, queremos agradecer... Nesse primeiro momento... ...e das duas, porque a Alexandra está com o YouTube aberto. Por favor, você fecha a aba do YouTube aí, para ficar só uma voz sua, tá? Porque senão dá eco da microfonia, tá? É uma de vocês duas, tá com o YouTube aberto aí. A Tati, eu acho que já fechou. Aí, aí é o seu. Já fechou também? Aí eu vou liberar os áudios aqui de novo. E aí você começa, por favor, você começa de novo a apresentação, tá? Pronto? Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. E nesse primeiro momento, né, nós queremos agradecer a nossa diretora do CN. Queremos agradecer também a nossa supervisora Eliane Augusto e a Maria Rosânia pelo convite, né? Por estar aqui partilhando, né? Compartilhando com vocês só um pouquinho do nosso trabalho. O meu nome é o Alexandre, sou formada em pedagogia, Rosga é doada em psicopedagogia e educação infantil. Sou formada também em geografia e ensino religioso. Eu trabalho na Escola Sagrada Coração de Jesus com as colunas do ano e do ano. Boa noite, né? Eu sou a Tatiane. Eu sou formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia, educação especial e ensino religioso. Atualmente, eu estou na Escola Municipal Sagrada Coração de Jesus, com a turminha de segundo aninho. Bom, pode colocar os slides, Luciana? Só um minutinho aí que o intermediador dormiu no ponto aqui. Vai demorar um pouquinho, tá? Entra mito. Entra mito. Entra mito. Tô mito. Entra mito. Bom, a nossa apresentação do Canva foi a atividade sobre o Tangram. E esse trabalho, ele iniciou, né, esse ano, após o curso que nós fizemos sobre o Canva, que foi ofertado pela Prefeitura para todos os professores do Ensino Fundamental 1. Então, a princípio, eu tive uma certa resistência, né, pois achei que seria mais um trabalho para nós. Mas, com a cobrança da escola, para a gente ter aulas mais dinâmicas, interessantes, criativas, o que eu fiz? Eu voltei lá no curso, porque eu havia gravado, e assisti novamente. E o que eu fiz? Eu resolvi testá-lo com uma leitura, com uma pequena leitura, e eu gostei muito do resultado. Aí, o que eu fiz? Enviei para a supervisora, né, para ter um aval dela, que, além dela elogiar, gostou muito, ela postou lá no grupo nosso de professor, como forma de incentivo para os nossos colegas também. E, a partir daí, o Canva passou a fazer parte das nossas aulas. Minha e a da Tatiana. Pode passar. Essa aí é uma lenda, né, que foi a lenda do Tangrão, onde eu comecei esse trabalho. Boa tarde, chaleirinha, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, para as nossas atividades de hoje, de sábado, do tempo. Então, nós vamos iniciar com uma lenda. Hoje vai ser português e assim. Então, nós vamos começar com... Uma lenda do São João. Quem conhece? Agora conhece? Vamos lá. E a nossa lenda de hoje chama O Discípulo e o Mestre. Um jovem, feliz, que subiu aqui o seu Mestre para fazer uma grande viagem pelo mundo. Nesta ocasião, o Mestre entregou-lhe o espelho de forma quadrada e distinta. Com esse espelho, ele mostrará tudo o que ele tirando a viagem para demonstrar sua volta. O discípulo se tornou no fundador. Mas, Mestre, como poderei mostrar-lhe como se o espelho puder encontrar durante a viagem? No momento em que saiu essa pergunta, o Fer caiu-lhe e que foi o pé de pedaço. Então, o Mestre disse agora, poderá com essas sete peças construir seguras para demonstrar o que existe durante a viagem. Essa é a nossa história de hoje. Gostaram, pessoal? E vamos lá para as nossas atividades de hoje? Bom, a número um, o que vocês vão fazer? vocês vão pintar, olha aí, tem aí as sete peças do sangrão, certo? Vocês vão pintar as peças do sangrão e depois vocês vão recortar as peças do sangrão. Beleza? Depois de pintar. Número dois, o que vocês vão fazer? vocês vão escolher um desenho. E monte-a no seu caderno e escreva o nome da figura. Tem o barco, tem o cachorro, tem o camelo, olha, o tanto de figuras que tem. Certo? Olha lá, tem uma casa, tem um cavalo, tem um parque, beleza? Vocês podem escolher até mesmo ou essa, uma dessas ou outra que você quiser. Mas, olha, isso é só uma ideia. E a número três, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar, ó, agora, criei uma frase da figura que você montou. Se foi na rua, se foi na rua, se foi na casa, então, vocês vão ser criativos, tá, olha, então, vocês vão montar a figura, colar ela no cabelo e depois você vai fazer uma frase dessa figura. Só é, a primeira frase, vamos ser criativos como vocês têm de tudo, tá, só é o pessoal, com setor, e o meu particular, vamos fazer as atividades com muito carinho, com muita aventura, com muito capricho. Excelenta, galerinha? E agora, eu tenho uma missão pra vocês. Bora lá, uma missão depois que vocês criarem as frases conceitões. Já parece o nome da sua frase, das frases que você montou. Mas vocês vão começar assim, seu nome é, ó, exemplo, meu nome é Alexandra Reito 10 Mariano da Tula que se tornou a figura que eu fiz com o cavalo. e vou falar de a frase, o cavalo que vive nas das vendas e ele é o céu todo o final. que se tornou para ver. Entenderam, pessoal? Estamos chegando para o áudio com o nome de conceito, a longa turma, o áudio e as frases que você montar. Beleza, galerinha? Bora lá para a nossa atividade de hoje? Estamos lá com muito capricho, com muita atenção, com muita dedicação. Tá, jóia? E qualquer dúvida, o meu particular. Bora lá? Então, vamos começar? Um beijo, pessoal. Tchau! E a história, né? Agora, é só segunda-feira, até que eu vou passar com a leitura da noite, né, gente? Tá? A leitura, até a segunda. Agora, as atividades, a gente vai estar online fazendo. Ok, pessoal? Um beijo. Fizam tudo a história, O discípulo mestre, dá um ok lá no grupo, tá, jóia? beijo, tchau. Podem falar, meninas. Pode colocar o outro, o outro, a outra tela? O outro o quê? A próxima tela. Ah, é mesmo, não acabou. Desculpa. Aí. Bom, aulas atrativas, participativas, interessantes e produtivas, que é o que a escola, né, estava nos cobrando, sempre, estava nos ajudando, sempre dando esses toques na gente. Então, por que que é importante, né, a gente estar fazendo? Nós fizemos isso justamente para tornar uma aula mais produtiva, diferente, agora vamos para o planejamento da aula. Olha eu ali, Alexandre, comandando a bagunça logo na primeira fileira, e olha aí. Igual assim, Lu. Aonde, aonde que você arranjou a minha figurinha, hein? Próximo, o planejamento da aula, como que ele é feito, aí no campo, as aulas, elas são montadas, parte por parte, ela é retirada do planejamento, e o que que a gente procura fazer? Utiliza vários riffs animados, e de acordo com a atividade do dia, né, e depois, você montar os slides, você escolhe se é uma cor de fundo, né, e depois você faz a gravação, explicando, né, as atividades do dia de uma forma diferente, e também de uma forma criativa. E com, com essa ferramenta, né, o que que eu, quanto a Tatiana, percebeu? O plano fica assim, mais um pouco a ser organizado, fica prático, e também, né, fica fácil para os meninos estarem entendendo, e essa aula, depois dela ser gravada, o que que acontece? A gente gera um link, e esse link é postado no grupo de WhatsApp, para eles, né, antes, essa prática acontecia, gente, diariamente, né, e depois, passaram a ser umas três vezes na semana, e agora, a gente teve que diminuir, uma que é devido ao tempo, do tanto de trabalho que a gente está fazendo, e outra, porque, para poder não deixar, né, de ser uma aula diferente, né, e também para as crianças não perderem o interesse, né, então, com essa aula, a gente realizou, guardou algumas atividades dos meninos. Pode passar, Luciana. Aí, as crianças, né, montaram cavalo, montaram casa, né, cada um de sua forma, olha que interessante. Próximo. Aí, chegaram a montar, né, a casa em cima da água, que eu achei isso muito interessante, e esse último aí, onde está o desenho do Tangram, a aluna Maíra, ela montou um cisne, aí, no áudio, ela falava para mim que o cisne é branco, e por isso que ela deixou branco, fez só umas bolinhas pretas. Então, é o menino fazendo, é, é, usando a criatividade, né, e é o menino participando da aula de uma forma bem diferente, né, e isso ajuda muito a criança a despertar o gosto pela, é, a criação, a imaginação, né, pela participação, pela escrita, porque se o menino produz, automaticamente ele gosta de, né, é, escrever aquilo que ele produziu, a criança é assim, uma vez que ela é estimulada, né, então, essas são só algumas das atividades, teve N atividades, mas a gente separou só alguns para estar mostrando para vocês, que foi um trabalho muito rico, muito criativo, muito produtivo e muito gostoso, tá, agora a Tatiana vai falar para a gente, pode passar o outro slide, é, bom, e uma, é, fala, gente, uma frase de Paulo Freire, que eu gosto muito, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso, aprendemos sempre, gosto muito dessa fala, Paulo Freire, próximo, aprendizagem significativa, agora, a Tatiana vai falar para a gente, qual foi o ganho que a gente teve com essas nossas aulas no campo, que é simples, prática, e gostosa de fazer. Então, antes da realização dessa prática, a gente percebeu que os alunos participavam um pouco, né, no grupo, e aí, tentando inovar, trazê-los de volta, né, para a sala virtual, a gente partiu para essa prática do campo. E a partir desse ensino, né, a gente notou uma melhora na participação das aulas, não só na participação, mas também na realização e nas entregas das atividades remotas. A gente teve um resultado bem significativo, né, pois os alunos, eles tinham um certo receio, uma timidez, de estar participando da aula no grupo, com áudios e vídeos, né, se expondo. E aí, quando a gente começou a nos expor também, expor a nossa imagem, através dos vídeos, os alunos foram perdendo essa timidez, e passaram a participar também com vídeos e áudios. Em relação ao aprendizado, a gente teve uma melhora significativa, pois uma vez que a criança, ela é estimulada de diversas maneiras, torna o aprendizado mais prazeroso, porque a criança, ela gosta de coisas diferentes que chamam a atenção. Então, é uma prática que, assim, deu muito certo para nós, e espero que vocês também usem e dê certo para vocês também. Pode fechar, Alexandra? Pode. Então, eu quero agradecer, né, ao Luciano pela competência, né, amigo aí de trabalho, de time, Dario Flamengo, e a consciência, o apoio que teve com a gente, né, que surgiu aí uns contratempos, você dispôs, nos ajudou. Então, o nosso muito obrigado, e a gente está, assim, lesangeado de ter sido convidado para estar participando desse evento. Muito obrigada. Nós é que agradecemos pela participação de vocês, pelo trabalho maravilhoso. Mexer com o Tangram é algo que mexe, não só a, não só o, me fugiu a palavra aqui, a coordenação motora do aluno para que a pecinha fique encaixada ali, mas o aluno, ele tem que imaginar, né, como seria o objeto que ele está montando, e aguça a curiosidade dele em aprender cada vez mais. Então, muito obrigado pela participação, tá, e espero vê-las num futuro próximo aí, tá, valeu muito a participação, valeu muito a participação de vocês, tchau. Tchau. Antes de continuar aqui a dar prosseguimento, acabei de saber aqui que a minha tia está assistindo a nossa live porque eu estou presente, então, um beijo, tia, Maria Helena, e lembre-se de mim no testamento que já está na hora de assinar o bichinho lá, né, ok? Obrigado pela força aí, titia. Agora vamos chamar a próxima professora, é a professora do quarto ano da escola professora Cândida Junqueira Brenda Medeiros de Oliveira com a prática sobre classificação silábica. Eu não vi a Brenda aqui ainda, ela não está presente aqui ainda, deixa eu ver se é ela que chegou agora, é ela que chegou, deixa eu colocar aqui, seja bem-vinda Brenda à nossa live, pode começar a sua fala, muito obrigado pela presença. Tá bom, obrigada, viu, boa noite a todos, eu sou a Brenda, formada em pedagogia, especializada em educação especial e inclusiva e orientação e supervisão. Esse ano eu estou no CAIC como a termina do quarto ano e eu queria compartilhar aqui com vocês uma experiência bem simples, é uma prática que eu adotei desde o início do ano quando uma mãe me mandou uma mensagem me falando assim, Brenda, meu filho não está entendendo nada e eu não estou conseguindo explicar para ele essa atividade porque eu também tenho dificuldade, eu estudei tem muito tempo, não lembro de mais nada e a gente não está conseguindo porque assim, às vezes a gente manda ali as coisas escritas, né, para o aluno e acha que está fácil para a gente, mas a família também tem essa dificuldade de transmitir, de passar isso para o aluno, né, e eu gravei um vídeo super simples com os recursos que eu tinha explicando a atividade, explicando aquele conteúdo para o aluno e eu fiquei surpresa de ver quantas mensagens, quantas mães vieram me agradecendo e falando que agora sim que as crianças estavam entendendo a atividade, né, os conteúdos que eu estava postando. Então, assim, às vezes a gente acha que para inovar a gente precisa de recursos de última geração, de muitos aplicativos, de muita coisa e não, na verdade, o que o aluno precisa é saber que tem alguém por trás ali das telas, né, para acompanhar, para orientar, para ajudar ele e o importante é isso, é a nossa presença, é a gente mostrar para ele que a gente está ali com o que a gente tem em casa. Eu usei só o meu celular mesmo para gravar essa aula, essa explicação, eu também priorizo vídeos mais curtos, né, devido ao espaço do celular da maioria dos pais e é isso que eu queria compartilhar, a gente pode inovar com a simplicidade, inovar, assim, levar o aluno na nossa explicação e na nossa presença. Pode ir colocar o vídeo para iniciar. Tudo bem com vocês? Olha, eu estou passando aqui para dar uma explicação melhor para vocês sobre a aula de hoje porque surgiram algumas dúvidas. Vamos lembrar separação e classificação silábica. Primeiro, vamos lembrar o que é sílaba. Sílaba são os pedacinhos da palavra. São quantas vezes que eu abro a minha boca para pronunciar aquela palavra. Então, antes de eu separar a sílaba no caderno, eu preciso falar essa palavra e contar. Eu posso contar com palmas ou posso contar com os dedos quantos pedacinhos a palavra tem. Vamos ver a palavrinha lá. Quantas vezes que eu abro a minha boca? Vamos falar juntos? Lá. Uma vez? Então, a palavrinha lá tem uma sílaba. Ela é monossílaba. A palavrinha mala. Vamos ver. Quantas vezes eu abro a minha boca? Mala. Duas vezes. Essa palavrinha é de sílaba. Agora, a palavrinha mochila. Mochila. Eu abri a boca três vezes. Ela tem três pedacinhos. Então, ela é uma palavra trisílaba. três sílabas. E a palavrinha maçaneta. Maçaneta. Quatro pedacinhos. Eu abri a minha boca quatro vezes. Então, ela é uma palavra polissílaba. Quando a palavra tem quatro sílabas ou mais, ela é uma palavra polissílaba. Na atividade três, o seu responsável vai fazer esse quadro para você no seu caderno usando uma régua bem bonito. E essa coluna aqui estão as palavras. Aqui está onde você vai separar. E aqui a classificação. Se ela é monossílaba, discílaba, trisílaba ou polissílaba. Então, vamos ver aqui a palavrinha janela. Como que eu vou separar usando tracinhos? Já né lá. Tem três pedacinhos. Ela é trisílaba. Vou fazer mais uma com vocês. Sobrenome. Aqui você vai separar usando tracinhos. Vamos ver quantos pedacinhos vai dar? Sobrenome. Quatro. Então, ela vai ser o que mesmo? Polissílaba. Ela tem quatro sílabas. Se tiver mais, também é polissílaba. Brinquedos. A mesma coisa. Brinquedos. Quantos pedacinhos tem? Aqui você separa e aqui você classifica. Certinho? Brenda, acabou o vídeo? Acabou, né? Ou ele travou? Acabou, travou. tá bom. Obrigada. Terminou, então, a apresentação sua? Já considerações finais também? Muito obrigado, então. É uma nova maneira de separar sílabas e que bom que os alunos estão aproveitando. Muito obrigado, tá? agora eu vou chamar aqui deixa eu ver quem entrou é, já entrou agora a apresentação seria da professora do quinto ano da escola prefeito Celso Banda Daniela Venâncio com a prática aula sobre o aparelho digestivo no Google Meet devido a impossibilidade da presença da professora o trabalho será apresentado pela especialista em educação Marilene Pereira de Jesus seja bem-vinda Marilene a nossa live boa tarde a todos eu gostaria de agradecer o momento a participação nesse evento agradecer primeiramente para a Thalita que é diretora da nossa escola e me confiou nessa tarefa né de passar um pouco do olhar até a professora Daniela Luciano eu gostaria também de te agradecer muito que você está fazendo parte da minha participação aqui você está bem disso e é isso eu vou tentar passar um pouco para vocês o olhar até a música Daniela teve como os alunos pode é passar para mim apresentar para mim vou compartilhar já estava só abrindo o arquivo aqui é sistema digestivo ou digestório no MIT próximo aula no MIT com a professora Daniela de Fátima Venâncio turma quinto ano escola municipal prefeito Celso Banda tema da prática sistema digestivo no MIT próximo a professora teve um olhar bem especial e ela sabe e ela sabe que a maioria dos alunos realizam as atividades pelo material impresso que são as apostilas então ela resolveu colocar essa prática de tornar a aula mais atrativa chamativa para os meninos uma aula produtiva pelo Google Meet sistema digestivo os alunos os alunos terão terão a oportunidade de adquirir uma nova maneira de estudo tendo a oportunidade de interagir com a professora e com eles mesmos em tempo real tirando as suas dúvidas próximo as aulas foram desenvolvidas pelo Meet foi apresentado um vídeo explicativo referente ao referente ao que é e como funciona e como funciona o trabalho de gestório no corpo da gente ela utilizou um boneco com partes removíveis colorido estimulando a curiosidade dos alunos ao assistirem a explicação os alunos conseguiram observar identificar e localizar os órgãos que fazem que fazem o funcionamento da digestão no nosso corpo próximo mesmo mesmo sem a participação da maioria dos alunos a aula foi muito produtiva tendo inclusive a participação de pais responsáveis pelos meninos então acho que é isso eu acho que se a professora estivesse aqui pessoalmente eu acho que ela teria mais do que acrescentar porque ela vivenciou a aula a experiência com os meninos teve é bastante teve mães ligando agradecendo falando que os meninos estão achando as aulas mais atrativas é isso daí e tem um vídeo com a interação da professora e dos meninos próximo o vídeo ele está no volume bem baixinho tá então para os espectadores conseguirem ouvir aumenta o máximo o alto falante do do computador aumenta o máximo do volume porque a fala do aluno está muito baixinha e não teve como eu mexer aqui para aumentar só a fala dele tá bom mas mas dá para entender o que ele fala tá aí eu vou colocar então agora o vídeo dela e do aluno tá 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 tchau tchau Prontinho, já está finalizado o slide. Mais alguma colocação, Marilene? Então, é isso que eu queria passar, que a professora teve um olhar atento, carinhoso com os meninos. Ela está fazendo essa prática para poder interagir mais com os meninos e proporcionar aulas mais atrativas, produtivas e divertidas. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, obrigado pela participação. Então, nossa próxima apresentação, próximo convidado, será a professora Maria Rosane da Rocha, coordenadora pedagógica dos anos iniciais, com a prática, o uso de ferramentas tecnológicas que independem da internet. Boa noite, Rosane, novamente. Oi, Luciano. Aqui está muito bom as apresentações. Estou aqui emocionada de ver quanta coisa boa está acontecendo. Nós estamos aí com pouco tempo já, né? Então, vou só mesmo assim dar uma passada e vou disponibilizar no chat, com a ajuda do Luciano, o link dessa minha apresentação. Vou só falar um pouquinho sobre o que ela consiste, porque, como a Brenda mesmo, gostei muito dessa fala dela, quando ela disse que inovar não é a gente usar equipamento de última geração, ou ficar assim tão dependente da internet, né? Inovar é, acima de tudo, fazer um novo jeito de ensinar a mesma coisa, né? E nesse momento que nós temos aí muita dificuldade com acesso à internet, o nosso desafio é chegar até as crianças que não têm acesso à internet. Então, nós estamos nessa busca aí incessante de como fazer essa interação, de como continuar ensinando a essas crianças, principalmente. Então, a sugestão que eu apresento aqui hoje é o uso das ferramentas que independem da internet e que nós possamos chegar até os nossos estudantes. Ainda que não seja em tempo real, é uma forma de interagir com eles, de levar um colorido, uma atividade mais atrativa. Esses dias mesmo, a gestora me deixou bastante emocionada, inclusive, com uma fala dela, quando diz que o menino até ali para maio, junho, não conhecia ainda o rosto da sua professora. Então, ela tomou a providência de, no outro dia, já levar um DVD para ele, uma parede de DVD para ele, com ali uma mensagem da professora. Então, é a nossa maior preocupação nesse momento, né? E, graças a Deus, né? Com muita coisa que nós vimos aí na noite de hoje, nesse encontro de hoje, a gente está vendo que isso é possível. Você pode passar, por favor? Então, nós temos aí, né? Vou só aqui. As ferramentas tecnológicas e educacionais que independem da internet. Aí, nós temos aquelas já conhecidas nossas, que nós aí, as resgatamos lá no cantinho do armário, né? Que acabam guardadas, esquecidas. E aí, o CD, o pendrive. E aí, a gente traz mais outras duas ferramentas que dependem, sim, do uso da internet, mas bem pouco, né? A gente está chamando, inclusive, da internet aí de bônus ou até aquela solidária, onde que a gente pede ali emprestado, né? Para o vizinho, ou quando vai trabalhar, às vezes, no trabalho a gente consegue um Wi-Fi. Então, assim, onde que é possível, com esse link... Volta um pouquinho a tela, por favor, Luciana. Esse link, né? Aqui, que temos aqui do download, com esse link aqui, nós conseguimos baixar qualquer vídeo do YouTube, fazer download no aparelho de celular. O levantamento que a secretaria fez junto às escolas, todos os nossos estudantes possuem aparelho de celular, né? As famílias, pelo menos um. Então, nós podemos usar esse recurso. Mas esse vai ocupar um pouco do espaço, da memória do celular. Então, o que a gente está se sugerindo, já tem muitas escolas utilizando, é o modo offline. Que é bem interessante, porque, assim, a gente vai usar via drive, e-mail, mas, porém, ele não ocupa espaço no celular. Então, assim, é um meio que a gente está usando bastante, que as escolas estão conseguindo enxergar até as crianças, especialmente com o projeto alfabetiza já. E essas ferramentas, elas ainda serão muito utilizadas por nós, né? Porque, ainda que nós voltemos aí no presencial ou no híbrido, nós vamos precisar, né? Que as crianças levem aí as atividades para casa, os vídeos, as aulas gravadas, né? Os vídeos postados no portal. Então, essas ferramentas vão nos ajudar. Por favor, Luciana. Aí, aqui tem o passo a passo dessa ferramenta, desse modo offline, que é bem interessante, viu, gente? Se vocês já tiverem a oportunidade de testar essa ferramenta, vai ser muito bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou me ater, assim, a cada um desses passos. Por favor, Luciana. Porque são alguns passinhos, mas é bem tranquilo, mas leva um tempinho, né? Então, se eu for passar aqui, a gente vai gastar um tempo, que a gente já está estourando. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir a gentileza do Luciano, ele vai disponibilizar aí no chat para vocês, tá? O link dessa apresentação passo a passo, onde vocês vão poder aplicar esse modo offline, onde os meninos vão conseguir, aqui eu fiz todo o processo, aí aqui nós temos a aula, né, no celular, ou a aula aqui no computador, tá? Mas depois o menino vai conseguir utilizar na casa dele sem a internet. Ele não precisa ter nenhuma internet para acessar esses vídeos, essas aulas. Tá bem? Por favor, Luciano. Então, esse link aqui nós vamos aí agora disponibilizar aí no chat. Caso alguém se interesse por saber como que a gente faz isso passo a passo, que é super tranquilo, tá aí no chat. Obrigada. É isso aí. Obrigado, Rosane, pela apresentação. Eu vou disponibilizar o link ali enquanto a próxima convidada vem nos brindar com a apresentação. Próxima convidada é especialista em educação Lázara Aparecida Andrade dos Santos, da Escola Professora Cândida Junqueira com a Prática sobre a Apresentação do Livro Didático. Deixa eu ver se a Lázara já está aqui na espera. Pronto, boa noite, Lázara. Tudo bem? Boa noite, boa noite, Luciano. Boa noite, colegas de trabalho. Boa noite, colegas de trabalho. O avô não é cozinha aí, não tá? O avô não é cozinha aí, não tá? É o meu microfone ligado. Vou desligar aí. Tá bom. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Secretaria de Educação por essa iniciativa, especialmente a Maria Rosane, por estar proporcionando a gente essa oportunidade, né, de estar falando da nossa prática, que é muito rica, né? É um prazer muito grande estar aqui para compartilhar com vocês uma experiência que nós vivemos. Tanto com o grupo de professores e vamos estender ao grupo de alunos também. Nós vamos falar do livro didático, a importância do livro didático, né? Especialmente nesse período de pandemia, que os meninos estão recebendo as atividades impressas. É muito frio, é muito preto e branco, não tem um colorido, não tem um desenho bonito para os meninos. Então, chega muito frio até o menino, né? E, enquanto o livro didático está lá, bonito, maravilhoso para ele estar usando. E aí, nós decidimos adotar, complementar as nossas atividades com o livro didático, né? E aí, nós montamos uma oficina, a equipe gestora, supervisão e direção, junto nós montamos uma oficina com os nossos professores, para a gente falar da importância do uso do livro didático. E aí, foi muito interessante que nós fizemos o resgate da história do livro didático no Brasil. Tiveram fatos que eu desconhecia, né? Então, nos nossos estudos, a gente descobriu que o livro didático chegou no Brasil junto com a família real, lá em 1808, e continua nesse processo, depois foi criado o Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Didático, o PNLD, e assim foi caminhando. E nós estamos aqui em 2021 com os nossos livros na escola. Põe a Danau, Lu. Então, a gente queria mostrar para o professor como que a gente poderia fazer esse uso do livro da melhor maneira possível, que o menino realmente usasse. esse livro na sala, usasse em casa, vai enriquecer seu conhecimento. E lembrando, o livro é uma ferramenta a mais que o professor tem. Ele não é uma bíblia, ele não é um manual para a gente seguir passo a passo. Então, é isso, gente. Ele vai otimizar o tempo do professor, ele está ali prontinho. O professor não tem que se preocupar com o que vai ensinar, e sim, como ensinar, o foco do professor muda, ele vai chegar bonito na casa do menino, colorido, e pode se tornar, sim, um grande aliado da aprendizagem. Certo? E aí, a Nathalie montou para nós um vídeo, é do passo a passo para que a gente trabalhe com os professores. Você coloca para nós, Luciana? ...mático aos nossos alunos. Inicialmente, nós devemos trabalhar o título do livro, em seguida, explicar qual disciplina ele é indicado. Também devemos informar o nome dos autores, o ano de escolaridade, e fazer uma associação dos desenhos da capa com o conteúdo a ser trabalhado naquele ano. É essencial trabalhar a editora. Para isso, a gente também tem que explicar o que é uma editora. Se houver algum selo no livro, a gente também deve explicar o significado. Geralmente, na contra capa, está a identificação do livro. Logo no primeiro uso, nós devemos fazer de forma bem clara, de forma que este livro passa a ser responsabilidade daquela criança que lhe foi confiado. Nesta capa, a gente pode ver a questão dos autores. Os autores estão aqui, e embaixo, uma pequena biografia deles, para poder, geralmente, explicar o quão necessário foi estudar para poder desenvolver um trabalho tão bom. aqui está o nome de todos os envolvidos neste trabalho. E uma parte essencial é ver como se organiza, como é a organização. ou seja, o sumário ou índice. A partir do momento que a criança descobre que existe uma ordem, um conteúdo a ser estudado, e saiba localizar a página que se encontra aquele determinado conteúdo, isso é muito interessante. E logo na primeira aula, logo nessa parte de apresentação, é muito importante que a gente deixe a criança folhear, manusear, e até mesmo, você pode provocar um desafio pedindo para que eles localizem tais informações. Para você mesmo avaliar se ele já sabe fazer esse tipo de trabalho. Acabou o vídeo, Luciana. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Luciano? Vai, cadê? Luciano, você está me ouvindo? Então, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo, a nossa intenção era da gente realmente fazer um trabalho de valorização do livro didático. gasta-se em torno de 1,9 bilhões de reais por ano para essa adoção do livro na nossa escola, porque esse livro chega até a nossa escola. Então, é o nosso dinheiro que está ali, né? Aquele livro. E, às vezes, o menino não dá a devida importância, o devido valor para isso. Então, a gente precisa trabalhar essas questões com os nossos alunos, uma questão de cidadania, para ele saber valorizar o que ele tem de graça. Que é uma questão que me incomoda muito. Quando você tem de graça, às vezes, você não sabe valorizar direito. Então, nós temos que ensinar os nossos alunos que ele vai receber um material muito vivo, um material de apoio para ele. Ele é dono daquele livro, ele precisa cuidar daquele livro, que é uma propriedade dele, que partiu do nosso dinheiro, do nosso imposto. E a gente entra até numa questão de cidadania com o menino, de valorizar o que ele tem de graça. E aí, a gente preparou também uma atividade que, para a gente passar para os meninos. Esse que a Natalia apresentou aí, nós estamos na oficina com os professores. E aí, a gente preparou também uma atividade parecida, mas para os meninos. Você coloca para nós, Luciano, por favor. Luciano, você conseguiu ir? Luciano, você está me ouvindo? Será que parou a minha internet? O Luciano, você está me ouvindo? Lázara, está tudo ok. Já está na tela aí. Certo? Lázara? Então, paramos essa atividade aí, para a gente passar... Oi? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Pode continuar a sua apresentação. Eu vou colocar em tela cheia aqui agora, tá? Beleza. Obrigadão, Luciano. Obrigado, Luciano. Então, pessoal, essa atividade nós preparamos para passar para os meninos, para a gente ensiná-los a usar o nosso livro didático. Todos os aspectos, como a gente pode manusear, como a gente pode usar esse livro da melhor maneira possível. E é isso, Luciano. É a gente valorizar aquilo que a gente tem próximo da gente, nas mãos da gente, para parar lá nos armários da escola. É valorizar esse material para ajudar os nossos alunos na alfabetização, a vencer as suas dificuldades e crescer no seu desenvolvimento. Era isso, pessoal. Obrigadão. Obrigadão. Vou acabar de passar aqui o seu documento de Word aqui, tá? É porque eu tive um probleminha técnico aqui. Ah, sem problema. Essa é a primeira página. Sim. Aqui está a segunda página. E aqui é a página final do que você estava falando. E eu tive um probleminha aqui e não consegui te acompanhar. Sem problema, Luciano. Muito obrigada, viu? E se alguém se interessar por todo o material, está disponível na escola. É só me mandar uma mensagem e está à disposição. É nosso. Obrigadão, viu? Eu que agradeço e desculpe a derrapada aqui. Está tudo certo. Derrapadas técnicas acontecem. Tudo certo. Boa noite para você, tá, Lázaro? Boa noite. A nossa próxima convidada vai ser a especialista em educação, Edmara Graciele de Andrade Melo. Vai nos apresentar o projeto Clube da Leitura. Edmara já está presente aqui na plataforma. Edmara não está presente ainda. Esperar um pouquinho até ver se a Edmara aparece aqui. A Edmara não apareceu. Então, eu vou para a próxima apresentação aqui e depois a Edmara volta. Professora do quarto ano da escola Maria José Coelho Neto, Graciele Rafaela Campos Baldiotti, com o projeto Vó Filó. Seja bem-vinda, Graciele, à nossa apresentação. Boa noite. Pode começar a sua explanação. Ah, o meu áudio está mal, Luciano? Está bom, está bom. Certo. A câmera agora nesse horário também, né? Boa noite para todos. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a participação, o convite da Secretaria de Educação, da minha diretora e da minha supervisora, Flávia, a diretora Karine. E um agradecimento especial que eu quero fazer aqui é para a Magda Tressi, que está participando aqui da live, que é a autora da coleção de livros que eu vou falar aqui agora. Eu convidei e ela prontamente entrou para assistir a gente. Afinal, eu vou falar dela, né? Então, vamos lá. Enquanto eu vou compartilhando aqui... É você que vai compartilhar, né? É isso que eu ia te perguntar. É você que vai compartilhar, né? Sou eu. Enquanto eu vou colocar para compartilhar, eu vou só comentar com vocês que eu sou formada em pedagogia, tenho especialização em pedagogia empresarial e gestão escolar e o mestrado em livros. A autora do material, ela está na live? Está. Ela chamou a Magda Tressi. Você tem o contato dela no WhatsApp para mandar o link para ela entrar aí também? Para ela participar? Tem, eu posso mandar aqui para ela. É. Eu vou te mandar o link no WhatsApp e você manda para ela, tá? Tá. E aí você pode ir compartilhando aí. É, eu estou tentando, mas dá uma moeirinha aqui agora para abrir. É que você tem que abrir o PowerPoint primeiro para depois dar o compartilhamento, tá? É, eu tentei abrir, mas ele está travado com a minha tela. Você quer me mandar o arquivo pelo WhatsApp, eu abro ele aqui também, se você quiser. Pode ser, pode ser. Tá? Vou te mandar, só um pouquinho. Desculpa, gente, que está trazendo. Mandei no seu particular, tá, Luciana? Aí você consegue parar de compartilhar aqui, porque está travado aqui para mim. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu vou baixar o arquivo dela aqui e abrir o compartilhamento e aí ela já começa a falar lá, tá? Só um minutinho. Evento ao vivo é assim mesmo. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? E quem não sabe aprende, como eu estou aprendendo hoje. É para você participar, entra nesse link aí. Fecha o YouTube que você está. Esse microfone está fechado, isso é... É, com o microfone fechado fica difícil demais. O que eu estava falando é o seguinte, quando a autora entrar aqui, eu vi que você já mandou o link para ela, aí ela entra e eu autorizo, assim que você terminar a sua apresentação, ela entra também, tá? Pode começar aí, então. Ela ainda não visualizou a mensagem. Aí, assim que ela visualizar, eu estou falando aqui e aí ela entra. Pode ser? Sim, pode ir. Pode ser. Então, vamos lá. Projeto Vofiló. Pode passar. Então, para enriquecer a nossa noite, né, que está ótima, eu trouxe três frases de três pessoas que eu admiro e acho, assim, muito legal, muito enriquecedor mesmo. Diminuiu, tá? Aí. A primeira, a leitura engrandece a alma, que é do Voltaire. A leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. Ruth Rocha, que é uma autora que eu admiro desde sempre. E a última, que eu achei mais impactante, do Bill Gates. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Essa frase dele eu me arrepio quando eu leio, porque eu acho ela muito impactante. Pode passar. Por favor. O projeto Voltaire Ló nasceu de uma vontade de mostrar aos alunos que é possível conhecer o autor que estão lendo. Muitas vezes, a realidade das crianças é outra. Eles têm acesso, elas têm acesso a um determinado livro, porém não sabem quem é o autor. Mesmo que o professor apresente a vida desse autor, a distância entre eles e os alunos permanece. A Vó Filó surgiu da autora Mar de Espanhense, Mar de Espanha, Magda Tressi, que está presente aqui, mas acho que ela está tímida e não está querendo entrar. Que, com muita alegria, abraçou o projeto criado para a escola Maria José Coelho Neto. Essa autora Magda Tressi é uma amiga minha pessoal e eu achei excelente o trabalho dela. A ideia dos livros da coleção da Vó Filó e achei muito bom apresentar na escola. E quando eu fiz o projeto, os supervisores, a diretora, todos gostaram. Os outros professores participaram e foi feito ano passado e esse ano nós vamos fazer novamente. Agora, em outubro. Pode passar, por favor. Os professores dos segundos e dos quintos anos se juntaram e fizeram esse lindo projeto com o PC. Como eu acabei de falar, eu apresentei para os meus colegas, o ano passado era segundo e quinto. Esse ano eu estou no quarto ano e no prédio quatro anos. Vou trabalhar com as duas filmes também e vou distribuir para os colegas da escola, para quem quiser também trabalhar. A autora está construindo atualmente um projeto para escolas públicas de Minas Gerais. A intenção é fazer com que os livros cheguem a todas as escolas, inclusive aqui em Três Corações. Então, a Magda, ela está com um projeto muito bacana. Ela até mandou hoje para mim mais um resuminho do que ela está fazendo lá. E ela pretende atingir todo o estado de Minas Gerais. E eu espero do fundo do coração que chegue aqui em Três Corações. Que a prefeitura possa adquirir os exemplares. A aula está chegando aí, ó. Oi, Magda! Oi! Estão me ouvindo? Seja bem-vindo à transmissão, Magda. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Vocês me pegaram assim do estudo aqui, ó. Aí eu aproveitei que eu sou a avó Filó que usa chapéus. Taquei o chapéu aqui correndo. Mas eu estou muito feliz e honrada, viu? Muito obrigada por esse carinho, por esse cuidado. E parabéns a você, sua linda, por esse projeto maravilhoso. Muito obrigada, viu? É uma obrigação minha apresentar para o mundo essa avó tão especial e muito curiosa que está aí. E como eu estou aqui em Três Corações e a escola Maria José Coelho Neto é muito especial para mim também, eu tive que apresentar essa avó para essa escola. E agora eu quero apresentar para todas as escolas daqui de Três Corações. Oi, gente. Eu estou muito feliz. Eu podia ter me avisado, né, gente? Eu tinha passado um batonzinho, né? Tinha me ajeitado. Mas o importante é que a magia da literatura esteja chegando através de projetos tão bonitos quanto esse. Então, eu tiro o meu chapéu para quem faz isso, tá? Para quem valoriza a literatura, para os professores que abraçam... Para os professores que abraçam isso, as escolas, as secretarias de educação, tá? Isso aí é raro e é muito lindo. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Nós agradecemos a sua presença para brilhantar a nossa live. E agora a gente vai continuar a apresentação da Graciele. Pode continuar aí, tá, Magda? Tá bom. Pode passar esse aí. Tá terminando, viu, gente? Então, durante duas... Aí aqui eu já vou descrever como que foi mais ou menos o projeto. Durante duas semanas, os alunos tiveram acesso às histórias da Bofló, que contava, no ano passado, com uma coleção de três livros. Hoje, a coleção ganhou mais um livro. E os títulos são Caçadora de Maravilhas, Cadê o Banho que Estava Aqui, A Esperança de Bofló e Varal de Memórias da Bofló. Além dessa coleção, a autora Magda Trece possui outros livros publicados. São nove no total, sendo quatro deles premiados por leis de incentivo à cultura. Essas leis de incentivo à cultura são promovidas pelas prefeituras que contemplam os autores com a publicação do livro. Pode passar, por favor. Foram várias atividades, como leitura do livro. No caso, eu fiz a leitura para as crianças, porque a gente, infelizmente, ainda não tem na escola para disponibilizar para eles. Mas aí eu fui lendo e mostrando. Interpretação de texto, produção de texto, ilustração, cartas para a Bofló, live com a autora para os alunos conhecerem. E o balaio de perguntas, que foi um sucesso. Esse balaio de perguntas, a gente pegou várias perguntas dos alunos e, na hora da live, ela ia sorteando. E, quando ela falava o nome do aluno, a gente ficava com uma alegria. Porque aí, respondia, ainda falando o nome. Eles se sentiram importantes, porque o autor estava falando o nome deles para poder responder a pergunta. Foi muito bacana. Pode passar. Aí, a foto da coleção completa agora, com os quatro livros. Pode passar. Eu contando a história. Essa boca aberta aí, porque eu estava no meio da contação. Aí, foram dois desenhos que eu recebi. Eu queria colocar mais, mas não tinha jeito. Foi atividade de ilustração. Eles desenharam a Bofló e capricharam. Pode passar. Pode passar. Aqui, do lado esquerdo, é a Bofló na live. A super interpretação dela. E, na direita, é a autora Magda Tress com os livros dela. Além dos livros da Bofló, ela mostra os outros também que ela tem. Pode passar. E, nas referências, eu coloquei o Facebook dela, para quem quiser o contato, adquirir livro, qualquer coisa. Tem o Facebook dela. Tem o meu Facebook também, de onde eu tirei algumas fotos, algumas coisas. Quem quiser. E, quem tiver interesse em trabalhar o projeto Bofló, pode procurar a Escola Maria José Coelho Neto. A diretora está por dentro do assunto, as supervisoras. Eu também posso ajudar quem quiser. E é isso, gente. Eu estou mega feliz de poder apresentar, falar sobre um autor local e mostrar a importância de a gente poder ter tão pertinho da gente um autor assim e poder conhecer. E deixar as nossas crianças alegres. E, ainda, com a autora, me vendo falar dela. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos pela apresentação sua, Graciele. Agradecemos pela presença surpresa da Magda na nossa live. E aí, agora, eu tiro meu chapéu também para vocês duas. Trabalho excelente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, quem sabe, ao vivo, presencialmente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. A próxima que eu vou chamar, na verdade, é a anterior, que ela está aqui agora. Vou só ler a especialista em educação, Edmara Graciele, de Andrade Melo, vai nos apresentar o projeto Clube da Leitura. Seja bem-vinda, Edmara, à nossa live. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Edmara, sou especialista na Escola Municipal Rotary, trabalho no turno matutino, com alunos de quarto e quinto ano. É uma honra estar aqui hoje, compartilhando com vocês o projeto Clube da Leitura. Eu vou tentar fazer aqui a projeção das telas. Apareceu aí, Luciano? Eu vou tentar fazer aqui a projeção das telas. Vocês estão me ouvindo? O projeto Clube da Leitura, então, pessoal, nasceu, né? A partir da necessidade de incentivar e oportunizar o acesso dos alunos às obras literárias. Eu só preciso saber se vocês estão me ouvindo. Edmara, está todo mundo te ouvindo, sim. Pode continuar a apresentação. Eu vou colocar na tela cheia novamente, ok? Está certo, obrigada. Bom, pessoal, então, eu trabalho na Escola Municipal Rotary, como especialista, e o projeto Clube da Leitura, ele surgiu, então, a partir da necessidade de incentivar e oportunizar o acesso dos alunos às obras literárias. Uma vez que essas obras estão disponíveis nas bibliotecas virtuais. Para o desenvolvimento do projeto, foi criado um grupo de WhatsApp, onde são postadas mensagens, e uma obra literárias, e uma obra literária é disponibilizada aos alunos para leitura. A criação do grupo foi feita por mim, eu disponibilizo para os alunos, depois do horário de aula deles, essas obras e as mensagens são postadas no decorrer da semana. E eles vão postando para mim os vídeos, os áudios, as leituras que eles fazem durante a semana. O primeiro livro selecionado foi o livro do Menino Maluquinho, do Ziraldo. E aí, nós estamos iniciando, porque o projeto deu início no mês de agosto, foi um projeto programado para o segundo semestre, ele está acontecendo na nossa escola, e ele é todo direcionado por mim, no extra turno, e os professores também estão no projeto, eles fazem parte, incentivando a leitura, a questão dos alunos aí a participarem do projeto. E, para minha surpresa, muitos alunos aderiram, os pais, as famílias estão participando, então o resultado está sendo bem bacana. E na última quinta-feira de cada mês, nós combinamos de fazer o encontro às 14 horas, através do aplicativo Google Meet, para conversar a respeito da obra literária, que foi disponibilizada naquele mês. Era uma vez, uma escola chamada Vontade de Aprender. Os alunos resolveram criar o Clube da Leitura, para juntos aprenderem muito mais. Os alunos dessa escola sabem o quanto é importante ler, e eles descobriram um segredo muito legal. Eles perceberam que toda vez que nós nos vemos, acabamos descobrindo um mundo novo, cheio de histórias e muita diversão. Nesse clube, todos os dias, os alunos leem, e ao final de cada leitura, eles se encontram na última quinta-feira de cada mês, às 14 horas, pelo Google Meet. Venha fazer parte do Clube da Leitura você também. Quais são as expectativas com relação ao projeto? Efetivar o acesso dos alunos às obras literárias, incentivar a leitura, e desenvolver a fluência e a compreensão leitora. Pontos positivos que já foram observados no projeto. O interesse dos alunos em participar do projeto, envolvimento dos alunos, da família e da escola. E eu termino dizendo o seguinte, que ainda há um longo percurso pela frente. Demos o primeiro passo. E a frase do Ziraldo, que marca esse encontro do Clube da Leitura, é a seguinte, que eu também compartilho dessa frase. O importante é motivar a criança para a leitura, para a aventura de ler. Então, o nosso projeto ainda está bem no início, e eu espero que ele renda bons frutos aí. Eu tenho certeza que sim, tá? Minha apresentação é essa. Me disponibilizo para que quem tiver o interesse, quiser o acesso aos vídeos, às obras literárias, eu estou à disposição aí também, viu? Muito obrigado, Edmara, pela participação. É muito legal mesmo, tá? Ainda mais disponibilizando-se extraturno para que as crianças tenham maior proveito da leitura e do ensino. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Até a próxima. Eu vou chamar agora a próxima convidada. Será a professora do quinto ano da Escola Rotary, Melris Aparecida Quitete Luiz. A prática a ser apresentada é sobre a oficina da Olimpíada de Língua Portuguesa, com o tema O Lugar Onde Vivo. Melris, seja bem-vinda. Você já está na tela. Obrigada. Boa noite, Edmara. Eu sou a professora Melris. Como você me apresentou, eu trabalho na Escola Municipal Rotary com uma turma de quinto ano. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do trabalho com a Olimpíada de Língua Portuguesa, que foi realizado virtualmente. Esse trabalho foi realizado em equipe, com as professoras do quinto ano. Então, nós temos quatro turmas de quinto ano na Escola Municipal Rotary. E nós nos inscrevemos na Olimpíada de Língua Portuguesa, porque a gente gosta de participar dessas ações que proporcionam, né, o desenvolvimento dos nossos alunos, e que também enriquecem muito o nosso trabalho. A gente está sempre em aprendizagem. Então, antes de começar as atividades da Olimpíada, a gente fez um estudo do material e organizou as atividades em sete oficinas, para serem desenvolvidas nas nossas aulas, através do Google Meet e do WhatsApp. Já é parte lá da rotina da escola a gente realizar essas aulas através do Google Meet. Então, nas aulas do Google Meet, a gente apresentava o tema do dia, conversava sobre o assunto em destaque, apresentava vídeos, fazia brincadeiras, desafios, por exemplo, como trava-línguas, e as produções orais com os meninos naquele momento. Era o momento ali de orientar sobre o trabalho a ser feito, e depois, quando acabava a aula do Meet, os alunos continuavam as atividades pelo WhatsApp. O Luciano vai colocar para mim aqui um slide, algumas fotos de alguns momentos marcantes dessas oficinas através do Google Meet. Pode colocar para mim, por favor. Pode seguir, por favor, para o terceiro slide, Luciano? Então, a oficina 1 foi a oficina de acolhida dos alunos, de explicar como seriam desenvolvidas as atividades e o objetivo desse trabalho. Nesse dia, o que ficou bem marcante, um dos pontos marcantes desse dia, foi o poema do Rambo recitando Carlos Drummond de Andrade, onde os alunos perceberam, através da reflexão feita, que muitos conflitos podem ser resolvidos através das palavras, nesse caso, apresentá-la através de poemas. Pedimos também que, na próxima aula, eles deveriam trazer um poema que conhecem ou que gostam para estarem apresentando para os colegas. Próximo slide. No caso, seguimos agora para a oficina 2, onde a gente socializou os poemas trazidos pelos alunos e assistimos ao vídeo Me Chamaram Negra. Foi muito interessante a participação dos meninos nesse dia. Teve também uma apresentação muito valiosa, que abrilhantou muito o nosso dia, que foi a apresentação da supervisora Edimara, que ela fez a declamação do poema Meus Oito Anos, de Casimiro de Abreu, e apresentou uma crônica de sua própria autoria. Os meninos gostaram tanto da apresentação que, ao final da aula, eles foram solicitar para a supervisora uma cópia do poema. Então, a gente fica muito satisfeito de saber que os meninos têm interesse em saber mais, em conhecer mais. Próxima. Na oficina 3, nós trabalhamos com quadrinhos, que são os poemas curtos e têm uma forma simples e é popular, são bem conhecidos das crianças. E eles amam fazer isso, principalmente por meio das cantigas de roda. Pedimos também que eles produzissem suas próprias quadrinhas. E para incentivar essa produção, uma das professoras produziu uma quadrinha ali no momento, para que eles pudessem perceber que não tinha muito mistério, que poderia partir espontaneamente de cada um. e a quadrinha dizia assim, que vontade me deu agora de poder te abraçar, mas devido à pandemia, vamos ter que esperar. Com esse exemplo, saíram muitas quadrinhas produzidas pelos meninos que ficaram maravilhosas, uma mais linda do que a outra. Próximo. Na oficina 4. Essa oficina, eu acho que foi, até o momento, uma das minhas favoritas, onde a gente trabalhou com os sentidos das palavras e criação de definições poéticas para palavras do nosso dia a dia. A gente sempre estava procurando dar exemplos de tudo que era solicitado. Por quê? O menino precisa visualizar, ele precisa ter modelos, porque a gente não pode jogar coisas para o menino de paraquedas. Então, sempre havia modelos para depois eles fazerem suas próprias produções. Próximo. A oficina 5, onde nós trabalhamos com os sons e os sentidos, essa oficina foi bem descontraída. A gente levou para eles bastante trabalínguas, para afiar o ouvido ali para a sonoridade. Trabalhamos com bastante aliterações, brincadeiras de trocas de letras nas palavras e acrescentar letras às palavras, formando palavras novas. A interação foi bastante, foi constante, e é muito bom ver a empolgação que eles ficam e desafiar a gente ali para os trabalínguas. Então, foi muito bom. O tempo todo, o menino participou, o menino se dedicou e aprendeu. Próximo. Na sexta oficina, a gente deu sequência ao nosso trabalho. Todos os trabalhos realizados em cada uma dessas oficinas sempre tiveram o objetivo de ampliar os conhecimentos dos nossos alunos e dar mais recursos para que eles pudessem estar produzindo os seus poemas ao final da oficina. Na sexta oficina, eles fizeram o poema inicial e depois eles foram desenvolvendo esse poema ao longo de cada oficina. E nessa oficina C, seis, nós trouxemos vários poemas falando de diferentes lugares, poemas de diferentes autores para ampliar o repertório do menino. Próximo. E aí chegou o momento da sétima oficina, que é a nossa oficina final, onde depois de todo o trabalho desenvolvido, chegou a hora dos meninos apresentarem as suas produções finais. A gente sabia que eles estavam fazendo um trabalho bom porque a gente estava acompanhando. mas quando chegou a hora da apresentação, a gente acabou ficando surpresa com a participação, com a emoção transmitida durante essa apresentação. Uma coisa é a gente ler um poema do menino e ver que está bom. Outra, que não tem preço, é ver ele apresentando ali com entonação, com empolgação, com emoção. Nós ficamos emocionadas de ver as apresentações dos poemas dos nossos meninos. E aí a gente fechou essa nossa oficina, essa nossa aula, nosso trabalho com as Olimpíadas, com uma narrativa que é a Olimpíada na Selva, de Evelyn Hay, que apresenta a coruja como sendo um ser pensante dessa história e o leão como um ser que só sabe mandar. E diante das reflexões feitas sobre essa história, nós deixamos uma indagação para os nossos alunos. Vocês querem ser leões ou querem ser corujas? Então, depois de toda a história ter sido trabalhada, nós deixamos essa pergunta para eles. E o que eu achei de tudo isso ao final, de tanta coisa boa que teve? A participação dos meninos ela foi ativa, né? Do começo ao fim. Foi uma socialização natural, teve momentos muito produtivos, muito agradáveis. O final da nossa oficina foi difícil escolher um único poema para representar a nossa escola. Nós ficamos muito felizes de estar participando da Olimpíada e com a realização desse trabalho. e eu gostaria de finalizar a apresentação com a leitura de um poema. Pode passar, por favor, Luciana? Esse poema é da estudante Marina Guzman Schmidt, da escola Santa Tereza do Espírito Santo e ele integra o caderno de textos finalistas da Sexta Olimpíada de Língua Portuguesa. A professora dessa menina nesse ano foi a Valéria Rodrigues dos Santos. E o poema diz assim. Que beleza de lugar. Marina Guzman Schmidt. Vizinhos distantes, cada um em seu terreno. Sobe morro, desce morro, lugar grande e ao mesmo tempo pequeno. Terreno grandão, casinha pequenina, num lugar afastado, pai e mãe e uma menina. Giraçóis amarelos, grilos e sapos cantores, formigas e vagalumes, todos juntos são os amores. Os canários invadem a horta, também tem araçari, na jaqueira bem papagaio, nos coqueiros bem te vi. Siriema canta no alto do morro, quando o sol está brilhando, saracura canta no brejo e nhambu na noite que vai chegando. No lugar onde vivo, tudo é verdadeiro, a verdura vem da horta e a galinha do terreiro. Lugar de vida bem vivida, paz e alegria, onde tudo é bem tranquilo e cheio de armonito. e assim eu finalizo. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Mel, muito bom trabalho e agradecemos também a todos que estão até agora firmes no propósito. O objetivo é um só, é levar a melhor educação ao nosso aluno, porque ele merece. Com certeza. Realmente, você é uma das que estão fazendo a diferença. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Para a gente finalizar agora a nossa live, eu vou passar a palavra para a Maria Rosane, dar o parecer final e aí a gente encerra. Que momento especial, né, Luciano? Nossa, muito bom. A gente sai mais alimentado, mais motivado com os ânimos restaurados. Embora já passamos bastante aí do tempo, mas foi muito significativo e importante esse momento. Então, nós agradecemos aí a todos os envolvidos que contribuíram conosco, que torceram para que esse momento desse certo, né? Agradecemos aos professores que participaram, aos professores que indiretamente contribuem com esse trabalho, aos gestores e especialistas. Agradecemos especialmente a Secretaria de Educação, né, nos nomes da Terezinha com a Laene, a equipe pedagógica, que nos apoiaram, nos motivaram para que esse momento acontecesse. Agradecemos a todos os envolvidos, porque é um trabalho que não se faz só, se faz de toda uma equipe. Agradecemos especialmente ao Heleno e ao Luciano que toparam esse desafio conosco, ao Luciano que está aí até agora com a gente, que fez uma excelente mediação, contribuiu muito conosco, dirigiu muito bem os trabalhos. Muito, muito obrigado a todos vocês. e aí quero encerrar essa noite com essa gratidão desse momento de troca, de aprendizado acima de tudo com o Érico Veríssimo, que não poderíamos deixar de trazer o Érico Veríssimo para esse nosso momento, que diz assim, quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Isso aí, muito obrigada a todos. Então, encerramos nosso evento. A todos os presentes no chat, muito obrigado pela audiência. A todos que participaram, muito obrigado pela participação. Rosane, agradeço a você pela confiança no meu trabalho e a gente se vê em outras oportunidades. Esperamos que na próxima possamos fazer um presencial disso. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, estamos encerrando a transmissão da nossa live. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!